Restaurante Sabor da Família, Self Service, Quentinha e Prato Comercial. E agora, todas as sextas e sábados, você saboreia um delicioso churrasco com preço super especial. Venha almoçar conosco e aproveite, pois a sobremesa é de graça. Temos um salão amplo e arejado. Venha nos fazer uma visita. A sua... Desde pequenininha, já sabia que era melhor pra mim. Escolhi uma escola onde eu poderia brincar, ter amigos e me divertir bastante. É, eu escolhi Souza Poletti. O tempo passou e a minha escola está cada vez melhor. Ela se preocupa com a minha singulança, minha aprendizagem e o meu bem-estar. Sabe o que é mais legal? Aqui no Souza Poletti, eu não sou apenas uma aluna. Sou uma criança que cresço, me desenvolvo, recebo muita atenção, carinho e amor. É por tudo isso que eu e minha família já escolhemos o Souza Poletti. Restaurante Sabor da Família. Self-service, quentinha e prato comercial. E agora, todas as sextas e sábados, você saboreia um delicioso churrasco com preço super especial. Venha almoçar conosco e aproveite, pois a sobremesa é de graça. Temos um salão amplo e arejado. Venha nos fazer uma visita. A sua satisfação é o nosso compromisso. Avenida Júlio Antônio Turler, 108 Olaria. Bertinho, Zoraide, Emiliana e toda a equipe esperam por você. Restaurante Sabor da Família. A alegria do Senhor é a nossa força. Nas drogarias Viva Bem, a saúde da sua família está garantida. Produtos para beleza e saúde e atendimento personalizado. Aqui tem farmácia popular e a entrega é grátis. Drogarias Viva Bem, saúde e beleza para você. Se o seu sonho é ter um veículo zero bala ou seminovo, aqui é o lugar certo. Dirlego Acerone e Nova Automóveis. É isso, Elio. Veículos de procedência, revisados e com garantia por escrito. E o seu poçante vale de entrada na aquisição de um novo carrão. E você ainda pode pagar em até 60 meses com as melhores taxas do mercado. Acesse novaautomóveis.com.br Antes de comprar o primeiro ou o seu próximo carrão, consulte a Inova. Inova Automóveis. O nosso compromisso é a sua satisfação. Quando o assunto é madeira, aqui a Angelim tem a solução. Seja qual for o tamanho do seu sonho, aqui a Angelim Madeiras vai tornar o seu projeto realidade. Telhados, escadas, decks, assoalhos, lambris, laminados, telhas, produtos para a movelaria em geral. Aqui a Angelim tem entrega rápida para toda a região. Tudo com os melhores preços e as melhores condições de pagamento. E Angelim, o maior estoque de madeiras da região. Costelão do Cônigo. O que era bom, agora ficou muito melhor. Super promoção. Terças, quartas e quintas. Uma suculenta tábua de costela muito bem servida por apenas R$ 54,90. É isso mesmo. Uma super tábua de costela por apenas R$ 54,90. Promoção válida para terças, quartas e quintas, exceto feriado. Costelão do Cônigo. Não tem filial. Rua Romão Aguilera Campos, número 142, na subida do Barroso. Telefone 2522-4419. Alexandre e equipe, esperam por você. Quer encher o seu carrinho e pagar menos? A RE Mercado tem as melhores ofertas, os melhores preços e produtos imperdíveis. Faça como eu. Carrinho cheio. Muito mais barato, só aqui no RE Mercado. Vem pra cá. Na compra acima de R$ 100,00, entrega domicílio grátis. Aceitamos todos os cartões de créditos e dividimos as suas compras em até 3 vezes sem juros. Faça o seu cartão RE Mercado e divida suas compras em até 3 vezes sem juros. Com o cartão da nossa loja, você não paga anuidade nem taxa de adesão. Aceitamos todos os vale-refeições e vale-alimentações. Venha fazer parte aqui da família do RE Mercado. Venha fazer as suas compras conosco. Estamos aqui de braços abertos, de coração aberto, nem aguardando você para você vir aqui nos prestigiar a fazer as suas compras. Eu agradeço também a preferência de todos vocês. Estamos aqui te esperando. RE Mercado. Encher a sua despensa ficou mais fácil. Pousada Freiburg. Atendimento familiar, amor, carinho e dedicação. Com uma ótima localização central, a Pousada Freiburg dispõe de TV a cabo, internet, piscina e frigobar. Venha se hospedar na Pousada Freiburg. Temos preços especiais para grupos. Pousada Freiburg. Rua São Paulo, 93 Bela Vista, a 200 metros do Nova Friburgo Country Club. Ligue 2522 0087. Venha para o posto Vila Guarani. O posto Vila Guarani no Barripu está de cara nova, com tudo novo, para começar o ano te oferecendo o que há de melhor em combustíveis de alta qualidade, com procedência garantida, com os melhores preços da cidade. Serviços de troca de óleo e lavagem executados por uma equipe altamente profissional. E não é só isso. Só no posto Vila Guarani tem a promoção show de prêmios. A cada litro de álcool ou gasolina abastecidos, você ganha um ponto para acumular e trocar por brindes. Então, não perca tempo. Venha para o posto Vila Guarani, abasteça seu veículo e fique tranquilo. Posto Vila Guarani, 24 horas ao seu lado. Você e seu carro sempre na frente. Avenida Emil Clef 71 Barripu, telefone 21036477 Friburgo. Venha para o posto Vila Guarani. Amigo que amigo, estar presente em todas as horas. Esse é o conceito SAF. Estar presente não só nos momentos difíceis, mas também nos mais felizes. Afinal, no centro de todas as nossas atividades e esforços está o ser humano. A vida. Valorizar a vida. É isso que nos move a cada dia. Atender e surpreender a quem confia em nosso trabalho. SAF, o seu amigo de todas as horas. O que era bom ficou muito melhor. Carne fresca todos os dias com o menor preço e atendimento, agora em dois endereços para o seu maior conforto. Açougue El Shaddai, rua Moisés Amélio, em frente ao Kadima Shop. Telefone 2522 1505 e Açougue Village, avenida Euterpe 96, próximo ao sinal. Ronaldo e equipe espera por você com o maior carinho. Carne fresca todos os dias, agora em dois endereços para melhor lhe atender. Vem pra cá! Açougue El Shaddai e Açougue Village, juntos, fazendo a diferença. Mais que uma empresa de viagens, há caminhos dourados. É a solução para qualquer destino, negócios, eventos e lazer. Caminhos dourados, fritamento e viagens. A sua melhor viagem começa aqui. O Posto Freiburg agora é Shell. É mais bonito, é mais moderno, é mais para o seu carro, é muito mais para você. Mudou muita coisa, mas a qualidade do combustível e o bom atendimento continuam o mesmo. Quer qualidade? Vem pra cá! Posto Freiburg, avenida Ransgeiser, número 148, Duas Pedras, Nova Friburgo. Telefone 2522 1377. Posto Freiburg faz a diferença! Móveis Kijianca. 21 anos de tradição e bom atendimento. 3 andares de loja e mais 4 andares de showroom, com a maior exposição de estofados e móveis de toda a região. Venha conferir. Móveis Kijianca. Entrega e montagem super rápida. Parcelamos suas compras em até 10 vezes nos cartões, sem juros e também trabalhamos com financeiras. Quer comprar móveis de qualidade? Quer bom atendimento? Quer facilidade de pagamento? Vem pra cá! Móveis Kijianca, Rua Moisés Amélio, número 6, em frente ao Shopping Kadima. Telefone 2522 1922. Lojão do Abril Materiais de Construção. Um show de ofertas e preço baixo. Tudo para sua construção, melhor preço da cidade, atendimento nota mil. Toda loja em 10 vezes nos cartões, sem acréscimo. Super desconto à vista. Entrega rápida. A maior variedade de gabinetes para cozinha e banheiro. Piso e revestimento das melhores marcas pelo menor preço. Super promoção de furadeiras, máquinas elétricas e ferramentas. Lâmpada de LED pelo menor preço. Promoção de fechadura das melhores marcas da cidade. Lojão do Abril Materiais de Construção. Fazendo a diferença. Rua Joaquim da Rosa Pieiro, 109, Jardim Califórnia, Nova Friburgo. Telefone 2527 1787. Quer fazer um bom negócio? Precisa de uma boa assessoria? Patrick Faez, corretor de imóveis. Venda de administração, avaliação judicial, legalização de imóveis e muito mais. Patrick Faez, mais que uma imobiliária. Uma assessoria de qualidade para a segurança de um bom negócio. Patrick Faez, rua Dão João VI, número 6, na sobreloja. Cônigo, em frente ao GPH. Telefone 259-3198. Brasileiro é apaixonado por carro. Cuide bem do seu. Auto Center Pneus Magliano. Toda linha de pneus para carros de passeio, caminhonetes e utilitários de várias marcas e modelos. Serviços especializados. Alinhamento, balanceamento, cambagem, suspensão, amortecedores, molas, freios, escapamento e troca de óleo. Além de rodas e acessórios com pagamento facilitado em todos os cartões. Pneus em super ofertas. Quer preço? Quer qualidade? Quer cuidar bem do seu veículo? Vem pra cá. Auto Center Pneus Magliano, Avenida Júlio Antônio Tuller, número 34, em Nolaria. Telefone 2521-5420. Desde pequenininho, já sabia que era melhor pra mim. Escolhi uma escola onde eu poderia brincar, ter amigos e me divertir bastante. É, eu escolhi Souza Poletti. O tempo passou e a minha escola está cada vez melhor. Ela se preocupa com a minha singulança, minha aprendizagem e o meu bem-estar. Sabe o que é mais legal? Aqui onde Souza Poletti, eu não sou apenas uma aluna. Sou uma criança que cresço, me desenvolvo, recebo muita atenção, carinho e amor. É por tudo isso que eu e minha família já escolhemos o Souza Poletti. A partir de agora, a nova TV Canal 14 apresenta o programa Deus é Fiel com Osvaldinho. Glória a Deus! Boa tarde, meu amor, frio do dor! Recebe-me pra você, Senhor! Quem me vê assim vai pensar até que eu enlouqueci Com a bíblia na mão cheio de ilusão e falando em Deus Quem me vê assim não pode entender o que aconteceu A não ser quem entregue sua vida a Deus assim como eu Quem me viu lá atrás e me vê agora como eu estou Fica imaginando o que aconteceu pra eu ficar assim Devo confessar que nem mesmo eu posso entender Mas o que Jesus fez na minha vida faz com você Devo confessar que nem mesmo eu posso entender Mas o que Jesus fez na minha vida faz com você Quem me vê louvando até mesmo orando e Deus opera Diz como é que pode logo o Atlântico ser usado assim Fica comparando o que eu sou agora com o que eu era Pare de julgar e me criticar vai orar por mim Quem me viu lá atrás e me vê agora como eu estou Fica imaginando o que aconteceu pra eu ficar assim Devo confessar que nem mesmo eu posso entender Mas o que Jesus fez na minha vida faz com você Devo confessar que nem mesmo eu posso entender Mas o que Jesus fez na minha vida faz com você E Jesus faz muito mais, irmão! Hoje é dia de milagre, você vai consagrar sua família a Jesus Quem me vê louvando até mesmo orando e Deus opera Diz como é que pode loucósval de ser usado assim Fica comparando o que eu sou agora com quem eu era Pare de julgar e me criticar, vai orar por mim Quem me viu lá atrás e me vê agora como eu estou Fica imaginando o que aconteceu pra eu ficar assim Devo confessar que nem mesmo eu posso entender Mas o que Jesus fez na minha vida faz com você Mas o que Jesus fez na minha vida faz com você Mas o que Jesus fez na minha vida faz com você Boa tarde de novo a Friburgo Estamos começando mais um programa Deus é Fiel aqui na telinha da Nova TV no Canal 14 Para abençoar minha vida, creio, vai abençoar a tua vida também A vida da tua família, vai abençoar a tua casa, meu irmão Que Deus possa estar presente aí Nesse momento falando no teu coração E eu gostaria de contar com a sua interatividade Hoje é um programa muito legal Eu estou com um coração muito feliz Porque nós estamos completando um ano aqui na Nova TV E nós fomos muito bem recebidos aqui Pelo meu querido Marconi, presidente dessa empresa Pelo Ender, pelo Patrick, pelo Raul E eu estou muito feliz E hoje nós vamos compartilhar dessa felicidade Dizer o que Deus tem feito através do nosso programa Mas eu gostaria de contar com a sua participação também Pelo telefone 2522 9058 Você vai ligar agora para mim Você vai ligar agora E no final do programa nós vamos abençoar a tua vida Ou com 30 reais de combustível do posto Vila Guarani do meu querido irmão Valver Pereira Ou vamos abençoar a tua vida com 40 reais de compras do RE Mercado RE Mercado Que se as suas compras forem igual ou superior a 100 reais Faz as suas compras entrega de graça na tua casa RE Mercado Você enche o carrinho e paga muito barato Um grande abraço meu querido Rodrigo para a Emília E você liga a partir de agora Eu quero que você participe Faça o seu pedido de oração Faça o seu comentário para o nosso programa E nós vamos ler aqui ao vivo Está fechado assim? Então vai ligando e levanta o seu pedrilo Olha só Essa semana eu fui lá no São Jorge Lá no bairro São Jorge E as pessoas lá disseram Que na hora do nosso programa Para cada 10 televisores ligados 6 estão ligados na nova TV Isso é uma benção muito grande É o poder de Deus agindo na tua casa Na tua vida na nossa cidade E eu costumo dizer aqui irmão Que nós precisamos exalar o amor de Deus Nós precisamos falar do amor de Deus Dizer aos nossos semelhantes O quanto que ele é importante para a gente O quanto que a gente o ama Porque nós temos o péssimo defeito De só apontar rapaz De só apontar Quando na verdade A palavra de Deus diz para mim E para você Amai o teu semelhante Como a ti mesmo E hoje eu estou com pessoas aqui Que me amam de verdade Muitas pessoas gostariam de poder vir Mas tinham compromisso Mas vão chegar mais gente aqui E eu vou conversar logo agora Com o meu querido Pastor Pablo da Metodice A paz do Senhor Jesus Seja bem vindo Varão Graças a Deus Paz né Paz você que está em casa Nos assistindo Felicidade né Um ano Um ano aqui na Nova TV né Um ano de luta De né Afinco ali Mas Essa parceria deu certo E tem dado fruto né Pessoas como você disse agora Estão se convertendo Vendo o programa Assistindo Vendo a mensagem Ouvindo os louvores É bom saber que o Senhor Tem feito através da sua vida E através aqui da Nova TV Mas meu querido Pablo A grande alegria no meu coração hoje É saber que nós viemos aqui Para a Nova TV E o Marconi Com toda a tua equipe Abraçou esse projeto Abraçou o programa Que amor é esse E nos dá todo o apoio Para que nós realmente Possamos fazer um programa De excelência Com som de excelência Com uma imagem de excelência Para que você amigo Telespectador Realmente receba Uma coisa na tua casa Um produto de qualidade E é isso que nós Nos importamos em fazer Juntamente com toda a direção Da Nova TV Mas meu querido Pastor Pablo O que está no meu coração É aquela alegria De voltar meu pensamento Um pouquinho A uns sete, oito anos passados E saber que nós dois juntos Levantamos a nossa mão Consagramos a nossa vida a Jesus E hoje caminhando Na mesma direção O irmão pastoriano Aquela igreja abençoada De Cachoeiras de Macacu E o irmão Oswaldinho Com esse ministério abençoado Alegria no nosso coração Deus honra Quem permanece firme Na presença dele Deus honra Mesmo que muitas pessoas Venham criticar Venham falar Não acredito Como não acreditavam Na sua conversão E não acreditavam na minha Mas está aí a resposta Você louvando Levando a palavra Através do louvor Eu levando Através das ministrações E Deus vai fazendo Porque a gente não parou Para se preocupar Com o que os outros falavam A gente parou Para se preocupar Com o que Deus queria Para a nossa vida E fizemos aquilo Que o Senhor quis E aqueles que pararam Para criticar ficaram E a gente está aí Por isso esse louvor Quem me vê louvando Até mesmo orando E Deus opera Eu ia falar Eu ia falar Apontar Porque apontar A palavra de Deus Em Mateus 7 Versículo 1 Diz para mim Diz para você Não julgueis Para que não seja julgado Amém varão? Até hoje Algumas pessoas Não insistem Para de falar da gente Pelo contrário Vem caminhar junto com a gente Vem romper junto com a gente É assim Mais ou menos assim As pessoas falam assim Não você vai ver Daqui a pouco ele cai Daqui a pouco Oswaldinho volta a tocar forró Eu conheço Eu conheço Só que tem aquele ditado A pedra A árvore que leva mais pedrada É aquela que dá fruta É verdade As pedras vão continuar vindo Porque a gente está apresentando fruta Está feliz, irmão? Graças a Deus Está feliz para o campo estar aqui Glória a Deus Daqui a pouco vai rolar um salgadinho aqui Isso aí é bom Maravilhoso Isso aí é bom Daqui a pouco vai rolar Uma picanha Ei, pode ficar no sofá Não vem correndo para cá não Que você caô Vai rolar um salgadinho Se você está em casa Você mora aqui em Olaria Dá tempo de chegar aqui ainda Rua Maranhão, número 68 Mas vem com calma Vem com calma Porque vai ser benção Amém Pastor, obrigado pela tua presença Seja bem-vindo Estou feliz de estar aqui Estou feliz Eu quero falar de um cara Eu tenho falado aqui Incansavelmente E falo na rua Aonde que eu falo Que ele é a referência para mim Apesar dele ser mais novo do que eu De caráter De prestação de serviço De solidariedade Olha É um camarada que eu não tenho palavras Quando eu vou falar para ele Me faltam palavras Porque o meu coração Se enche de alegria Transborda de alegria Porque eu amo de uma forma Assim, tremenda E hoje Mais uma vez ele está aqui E eu quero dizer para você Do tamanho do meu amor Por esse cara Meu irmão Vanozinho Seja bem-vindo Vanozinho Obrigado, Oswaldo Eu que agradeço a oportunidade De estar aqui Parabenizar você Parabenizar Nova TV Um ano Levando a palavra de Deus A uma grande parte Dos lares de nossa cidade E o que seria De nós Se não fossem Pessoas como você E outros Que tem levado Deus aos lares Deus Aquele ser humano Que mais precisa Na hora difícil Eu fico muito orgulhoso De ter você como irmão E estar aqui Nesse momento Fazendo parte De um ano De programa Parabenizar você Parabenizar Nova TV A toda a equipe Que tem aí reforçado O programa seu Levando a todos os lares A nossa cidade A grande parte dos lares Mas eu queria te falar Vanozinho Tipo assim Muitas pessoas Não conhecem Você pessoalmente Conhece da televisão Mas eu recomendaria Que você procurasse Conhecer o Vanozinho Pessoalmente Um coração Enorme Que não cabe O corpo dele O coração é maior Do que o corpo dele E ele tem um trabalho Muito grande Prestado a nossa comunidade Vanozinho foi vereador Quatro mandatos Presidente da Câmara Foi diretor Da antiga Outran Vanozinho É diretor Do Detran Ali do setor De vistoria Então O trabalho Que esse rapaz Que esse menino Que esse meu irmão Que o amor Da minha vida Presta a nossa comunidade Me enche de orgulho Que é como se fosse Eu também Fazendo por você E eu queria Ser portador Da palavra De tantas pessoas Que falam Que tem gratidão Por você Que deve obrigação A você Na verdade Não deve nada Mas é assim Que as pessoas Se expressam Eu que agradeço Oswaldo A Deus Por me dar Essa oportunidade Que me deu Imagina A gente sair Lá de Campo Do Coelho Vindo aqui E conseguir Ao longo do tempo Quatro mandatos De trabalho Prestados Independente De quem quer que seja A gente procura Sempre fazer Da melhor forma Possível E lógico Com as nossas Pendentes Que a gente tem Mas eu sinto muito Orgulho De poder fazer isso E ser seu irmão E com certeza Você tem me ensinado Muitas das coisas Que eu tenho aprendido Na minha vida Obrigado Vanozinho Vanozinho vai continuar Aqui com a gente Só pra dizer pra você Tem muita gente De Campo do Coelho Ligada no nosso programa Que hoje Se no Campo do Coelho Tem um centro comunitário Lá Com o campo Com o quarto Vanozinho Foi luta do Vanozinho Se Campo do Coelho Tem uma capela mortuária Que não tinha Luta do Vanozinho Se Campo do Coelho Tem posto de saúde Hoje Luta do Vanozinho Se Campo do Coelho Tem galeria ali Porque na época Ali das chuvas Alagava Vanozinho Então eu estou dizendo Alguma das coisas Eletrificação rural Em pilões A reabertura do Colégio Flor de IP O Colégio do Cardinal E tantas outras coisas Que eu poderia estar aqui A noite toda falando Sabe por que isso? Só negociando Com o prefeito o seguinte Eu voto a favor do senhor Mas eu quero o centro comunitário Eu voto a favor do senhor Mas eu quero a capela mortuária Eu voto a favor do senhor Mas eu E é assim que Vanozinho Trabalhou E trabalha Pra nossa comunidade Parabéns Oswaldo E também Tenho aqui o prazer De ter a maior riqueza Da minha vida aqui Isso Gregory Vamos passar esse microfone Para o Gregory Gregory que é a figura E assessor hoje Do Vanozinho É ele que acompanha Vanozinho nas reuniões Boa noite Gregory Boa noite Primeiramente eu queria Dar os parabéns No programa Que hoje está completando Um ano E é um grande prazer Estar aqui com vocês Tá vendo Tá vendo Esse é o assessor do Vanozinho Hoje é onde que Vanozinho vai O Gregory está junto Está lá dando apoio Parabéns Vanozinho Por você Pela toda a tua família Te amo pra caramba Cara Igualmente De verdade Alice Reis Nosso querido Amigo Vamos fazer o seguinte Vamos Vamos louvar Eu vou falar com o Alice Para ir louvando E depois a gente conversa Meu querido DJ Petrilo Abre a barra Solta o som Esse louvor É pra você que está em casa Que às vezes pensa em desistir Acredite no Senhor Coloca a sua situação Diante dele E ele vai resolver pra ti Amém Glória a Deus Meu irmão Eu vim aqui Pra te falar Que essa dor Que essa tristeza Vai passar Que essa tempestade Logo vai ter fim E não vai ser sempre assim Vai chegar o refrigério Meu amigo Estou aqui Pra te dizer Que em tudo que acontece É um porquê Saiba que o Senhor Quer sempre o nosso bem E se Ele quis assim Amém São segredos São mistérios Agora é a hora É a hora De fugir De parar De desistir Se render ao inimigo Agora é a hora De mostrar a fé De se colocar De se colocar de pé Porque Deus está contigo E Ele está nesse momento Aí do seu lado Esperando um passo Aleluia Senhor Glória a Deus Que Deus abençoe A cada um Que está assistindo Esse momento Em nome de Jesus Sei que às vezes É difícil entender Aceitar a sua vontade O seu querer Pois nem sempre o meu desejo É o de Deus Nem meus planos São os seus Mas em tudo Ele é perfeito Glória a Deus Em nenhum momento Quis te castigar Nem tão pouco Te ferir Te magoar Meu irmão Vou te dizer Mais uma vez Acredite O Senhor fez O que tinha de ser feito Agora não é a hora De fugir De parar De desistir Se render ao inimigo Agora é a hora De mostrar a fé De se colocar de pé Porque Deus está contigo Agora é a hora É hora de mostrar a fé De se colocar de pé Porque o Senhor Está contigo Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Como é que é? Agora é hora Agora é a hora De mostrar a fé De se colocar de pé Porque Deus Daqui a pouquinho O Zé Soares Vai estar aqui Mas meu querido Aless Reis Aless Reis Para você que não conhece O Aless Quando o Duxamego Tocava O Aless Que ia no nosso baile E tal Começou a cantar Em karaokê E eu comecei A convidar ele Para cantar Nos baile do Duxamego Cantar junto com a gente E ele foi Um pouquinho depois Seguiu a carreira dele Com o conjunto dele Tocou bastante tempo No mundão E depois Como diz a palavra Ele vai vir aqui No nosso programa Que amor é esse Para fazer um testemunho Quando não vai pelo amor Vai pela dor E o Aless Consagrou a vida dele A Jesus E Deus tem feito maravilha E quando ele fala disso Ele se emociona Porque ele sentiu O poder de Deus Ele sentiu A mão de Deus Pegando ele E elevando Quando ele estava No fundo do poço As vezes você hoje Pode achar Que não tem mais jeito Para o teu problema Eu não sei se é financeiro Se é sentimental Mas as vezes você Esmolece Esmolece E quando você acha Que não tem mais jeito Você precisa aclamar Como clamou Bartimeu Jesus Filho de Davi Tende misericórdia de mim Muitas pessoas Vão falar para você Se calar Que é bobagem Mas continua aclamando Porque ele vai ouvir Como ouviu Bartimeu E diz Traga ele E virou para o Bartimeu E falou O que queres que eu te faça E fez o grande milagre Na vida do Bartimeu Como fez o grande milagre Na vida do irmão Oswaldinho Num momento de depressão Que eu precisava muito de Deus E foi ele Que me ergueu Como ergueu O nosso querido Alias Reis E hoje Uma grande alegria No meu coração Está você aqui Tremendo Porque no forró A gente não tremeia não Irmão Mas quando a gente faz Para Deus É o temor Não é Ter medo É o temor De saber Que a gente está louvando Está falando De um ser superior É o nosso pai É o nosso salvador É o nosso fidentor Não é assim? É verdade Oswaldinho Eu tenho que agradecer Muito a Deus Por tudo que ele tem feito Na minha vida Sabe É tanto milagre Na minha vida Que tem hora Que eu fico parado Assim pensando Meu Deus Como é tremendo As coisas que Deus Tem feito na minha vida Quando a gente era do mundo Achava que era feliz Todo mundo fala O que você tem agora Você antes cantando no mundo Você não tinha isso Não Eu tenho hoje Que eu tenho Jesus No meu coração E isso não tem preço O amor de Jesus Por nós É muito grande Então Estou aqui Para adorar o Senhor De coração É o que eu mais quero Para a minha vida Sabe Eu desejo Meu sonho é Jesus É estar servindo ele Com dignidade Fidelidade com ele E quero te agradecer aqui Por tudo que você tem feito Oswaldinho Aqui no seu programa Sempre você me convida aqui Sempre Estou com muitos convites Estou indo em lugares Que eu nunca imaginei Estou com convite Para São Fidelis Já fui em Itaboraí Vou para Santa Maria Madalena O pessoal que assiste Lá na internet Então vou passar mais uma vez O contato Para as pessoas Que estão assistindo agora E que não tem o contato Do Alex Rejo Vamos passar o telefone O zap Para você estar contactando Pega uma caneta É tudo com muita calma Meu irmão Hoje é dia de festa Hoje é dia de festa Então pega a caneta Pegou a caneta Ah é o lápis Não tinha Então tá bom Anota aí Vamos passar pausadamente O teu contato Ok Telefone aí 997-57-3700 997-57-3700 Osvaldinho Rapidinho aqui Queria mandar um abraço Não pessoal depois Puxão de orelha Vou mandar um abração Para minha amiga Ronilda Lá missionária Deus te abençoe querido Um abração para a Rose Para o Honório E lá para a Cristiane Cristiane quero te dizer Que eu estou muito feliz Que você está no caminho do Senhor Que Deus continue abençoando A sua vida Toda a sua família E dizer que você mora No meu coração Ok? Obrigado Alex Vamos trocar o microfone aqui Leva esse para você Olha só Todo mundo ligadinho aqui No nosso programa Sabe o que que é? Olha esse óculos aqui Dá um close aqui Olha só É um óculos de oncinha Esse óculos Se você procurar no mercado Não tem Eu andei E é caríssimo Foi 10 reais Comprei no Saara Mas o pastor Pablo Aqui a hora que eu puxei O óculos para botar Ele falou assim Olha o óculos de oncinha Do Osvaldinho Eu vou te emprestar Ele para você fazer um culto Glória a Deus A Fátima de Olaria A Rana E a Sueli E a Ana Beatriz Liga ali Quer dizer Estão no programa aqui Uma bênção A Rita de Caça de Olaria Pede oração para ela Para o Peter Lucas Para a Vanessa Para a Josiane Paulo Ivanete Pedro Henrique E a Letícia Rita de Caça Um beijo carinhoso Do irmão Osvaldinho Maria das Graças de Olaria Pede oração para ela Celso Quinuch Também ligadinho Abraço para o Osvaldinho Vanúcia Freyma E Celso Freyma Julaí do Bela Vista Mandando abraço para o Osvaldinho Você já ligou? Já tem um monte de gente ligando aqui Daqui a pouco Nós vamos fazer o sorteio Sofim Bernardo do Bela Vista Denir Sardô A Terezinha de Rio Gandina Pede a Eudes Para cantar Pregador de Rosa Será que o Eudes vai vir hoje Para cantar Pregador de Rosa? Aqui ó A Terezinha de Rio Gandina Pede o Eudes Para cantar Pregador Parabeniza o programa Que Deus abençoe o programa E a vida do Osvaldinho Terezinha Eu amo a tua vida Vou voltar aí na tua casa Para tomar um cafezinho Tá bom? Foi lindo aquele dia Que a Terezinha de Rio Gandina E a Terezinha de Rio Gandina Oh glória Olha só Olha só O Marconi O Marconi tá aqui em cima ou não? Cadê o Marconi? O Marconi tá aqui ou não? Oi? Tá lá embaixo? Tá lá embaixo? Então daqui a pouco Quero bater um papo com o Marconi Mas eu quero mandar Um grande beijo Para a dona Terezinha Lá de Rio Gandina Nós estivemos na casa dela Lá foi uma bênção Eu creio que Deus Já fez o grande milagre Na vida da senhora Mas vai continuar agindo É só buscar ele Em espírito e em verdade Amém? Olha só Eu não sei nem o que eu vou falar Mostra aqui Olha aqui Que pessoal lindo Que tá aqui nesse programa Olha que pessoal lindo Que tá aqui nesse programa Eu vou até fazer o seguinte Eu vou fazer um intervalo Vou fazer um intervalo Porque daqui a pouco Aí começa a chegar salgadinha Essas coisas É refrigerante Pessoal começa a beber E comer Não quer mais cantar Eu vou fazer um intervalo Rapidinho Enquanto você vai ligando pra mim Liga que eu quero ler O teu recado aqui Seu vídeo de oração Amém? Vai ligando Que daqui a pouco eu vou Pegue, pegue, pegue Pegue a mão de Deus Pegue, pegue, pegue Pegue a mão de Deus Pegue, pegue, pegue Pegue a mão de Deus Entregue a sua vida a Ele Ele cuida dos passos seus Desde pequenininho Desde eu sabia Que era melhor pra mim Escolho uma escola Uma criança Que cresço Me desenvolvo Recebo Muita atenção Carinho E amor É por tudo isso Que eu e minha família Já escolhemos Os seus aqualites Restaurante sabor da família Self-service Quentinha e prato comercial E agora Todas as sextas e sábados Você saboreia um delicioso churrasco Com preço super especial Venha almoçar conosco E aproveite Pois a sobremesa é de graça Temos um salão amplo e arejado Venha nos fazer uma visita A sua satisfação É o nosso compromisso Avenida Júlio Antônio Turler 108 Olaria Bertinho Zoraide Emiliana E toda a equipe Esperam por você Restaurante sabor da família A alegria do senhor É a nossa força Nas drogarias Viva Bem A saúde da sua família Está garantida Produtos para beleza e saúde E atendimento personalizado Aqui tem farmácia popular E a entrega é grátis Drogarias Viva Bem Saúde e beleza para você Se o seu sonho É ter um veículo zero bala Ou seminovo Aqui é o lugar certo De leigo acerone E nova automóveis É isso, Eli Veículos de procedência Revisados e com garantia Por escrito E o seu poçante vale de entrada Na aquisição de um novo carrão E você ainda pode pagar Em até 60 meses Com as melhores taxas do mercado Acesse InovaAutomóveis.com.br Antes de comprar o primeiro Ou o seu próximo carrão Consulte a Inova Inova Automóveis O nosso compromisso É a sua satisfação Quando o assunto é madeira Aqui em Angelim Tem a solução Seja qual for o tamanho Do seu sonho Aqui em Angelim Madeiras Vai tornar o seu projeto Realidade Telhados, escadas Deques, assoalhos Lambres, laminados Telhas Produtos para a movelaria Em geral Aqui em Angelim Tem entrega rápida Para toda a região Tudo com os melhores preços E as melhores condições De pagamento Aqui em Angelim O maior estoque De madeiras Da região Costelão do Cônigo O que era bom Agora ficou muito melhor Super promoção Terças, quartas e quintas Uma suculenta tábua de costela Muito bem servida Por apenas 54 reais e 90 centavos É isso mesmo Uma super tábua de costela Por apenas 54 reais e 90 centavos Promoção válida Para terças, quartas e quintas Exceto feriado Costelão do Cônigo Não tem filial Rua Romão Aguilera Campos Número 142 Na subida do Barroso Telefone 2522 4419 Alexandre e equipe Esperam por você Quer encher o seu carrinho E pagar menos? A R.E. Mercado Tem as melhores ofertas Os melhores preços E produtos imperdíveis Faça como eu Carrinho cheio Muito mais barato Só aqui no R.E. Mercado Vem pra cá Na compra acima de 100 reais Entrega domicílio grátis Aceitamos todos os cartões de créditos E dividimos as suas compras em até 3 vezes sem juros Faça o seu cartão R.E. Mercado E divide as suas compras em até 3 vezes sem juros Com o cartão da nossa loja Você não paga anuidade nem taxa de adesão Aceitamos todos os vale-refeições e vale-alimentações Venha fazer parte aqui da família do R.E. Mercado Venha fazer as suas compras conosco Estamos aqui de braços abertos De coração aberto Aguardando você Para você vir aqui nos prestigiar A fazer as suas compras Eu agradeço também a preferência de todos vocês Estamos aqui te esperando R.E. Mercado Encher a sua dispensa ficou mais fácil Pousada Freiburg Atendimento familiar Amor Carinho E dedicação Com uma ótima localização central A Pousada Freiburg Dispõe de TV a cabo Internet Piscina E frigobar Venha se hospedar na Pousada Freiburg Temos preços especiais para grupos Pousada Freiburg Rua São Paulo 93 Bela Vista A 200 metros do Nova Friburgo Country Club Ligue 2522 0087 Venha o posto Vila Guarani O posto Vila Guarani no Barripu Está de cara nova Com tudo novo Para começar o ano te oferecendo O que há de melhor em combustíveis de alta qualidade Com procedência garantida Com os melhores preços da cidade Serviços de troca de óleo e lavagem Executados por uma equipe altamente profissional E não é só isso Só no posto Vila Guarani Tem a promoção show de prêmios Venha a partir de todos os prêmios A cada litro de álcool ou gasolina abastecidos Você ganha um ponto Para acumular e trocar por brindes Então não perca tempo Venha para o posto Vila Guarani Abasteça seu veículo E fique tranquilo Posto Vila Guarani 24 horas ao seu lado Você e seu carro sempre na frente Avenida Emil Clef 71 Barripu Telefone 21036477 Friburgo Venha para o posto Vila Guarani Amigo que amigo Estar presente em todas as horas Esse é o conceito SAF Estar presente não só nos momentos difíceis Mas também nos mais felizes Afinal, no centro de todas as nossas atividades e esforços Está o ser humano A vida Valorizar a vida É isso que nos move a cada dia Atender e surpreender A quem confia em nosso trabalho SAF, o seu amigo de todas as horas O que era bom ficou muito melhor Carne fresca todos os dias com o menor preço e atendimento Agora em dois endereços para o seu maior conforto Açougue El Shaddai Rua Moisés Amélio Em frente ao Kadima Shop Telefone 2522-1505 E Açougue Village Avenida Euterpe 96 Próximo ao sinal Ronaldo e equipe espera por você com o maior carinho Carne fresca todos os dias Agora em dois endereços Para melhor lhe atender Vem pra cá Açougue El Shaddai E Açougue Village Juntos fazendo a diferença Mais que uma empresa de viagens A caminhos dourados É a solução para qualquer destino Negócios, eventos e lazer Caminhos dourados Fretamento e viagens A sua melhor viagem começa aqui O Posto Freiburg agora é Shell É mais bonito É mais moderno É mais para o seu carro É muito mais para você Mudou muita coisa Mas a qualidade do combustível E o bom atendimento Continuam o mesmo Quer qualidade? Vem pra cá Posto Freiburg Avenida Ransgeiser Número 148 Duas Pedras Nova Friburgo Telefone 2522-1377 Posto Freiburg faz a diferença Móveis Kijianca 21 anos de tradição e bom atendimento 3 andares de loja e mais 4 andares de showroom Com a maior exposição de estofados e móveis de toda a região Venha conferir Móveis Kijianca Entrega e montagem super rápida Parcelamos suas compras em até 10 vezes nos cartões Sem juros E também trabalhamos com financeiras Quer comprar móveis de qualidade? Quer bom atendimento? Quer facilidade de pagamento? Vem pra cá Móveis Kijianca Rua Moisés Amélio Número 6 Em frente ao Shopping Kadima Telefone 2522-1922 Lojão do Abreu Materiais de construção Um show de ofertas e preço baixo Tudo para sua construção Melhor preço da cidade Atendimento nota mil Toda loja em 10 vezes nos cartões Sem acréscimo Super desconto à vista Entrega rápida A maior variedade de gabinetes para cozinha e banheiro Piso e revestimento das melhores marcas pelo menor preço Super promoção de furadeiras, máquinas elétricas e ferramentas Lâmpada de LED pelo menor preço Promoção de fechadura das melhores marcas da cidade Lojão do Abreu Materiais de construção Fazendo a diferença Rua Joaquim da Rosa Pieiro 109 Jardim Califórnia Nova Friburgo Telefone 2527-1787 Quer fazer um bom negócio? Precisa de uma boa assessoria? Patrick Faez Corretor de imóveis Venda, administração, avaliação judicial Legalização de imóveis E muito mais Patrick Faez Mais que uma imobiliária Uma assessoria de qualidade para a segurança de um bom negócio Patrick Faez Rua Dão João VI Número 6 Na sobreloja Cônigo Em frente ao GPH Telefone 259-3198 Brasileiro é apaixonado por carro Cuide bem do seu Auto Center Pneus Magliano Toda linha de pneus para carros de passeio Caminhonetes e utilitários de várias marcas e modelos Serviços especializados Alinhamento, balanceamento, cambagem, suspensão Amortecedores, molas, freios, escapamento e troca de óleo Além de rodas e acessórios com pagamento facilitado em todos os cartões Pneus em super ofertas Venha conferir Quer preço? Quer qualidade? Quer cuidar bem do seu veículo? Vem pra cá Auto Center Pneus Magliano Avenida Júlio Antônio Tuller Número 34 Em Olaria Telefone 2521-5420 Pegue, 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 pegue a mão de Deus Pegue, pegue, pegue a mão de Deus Pegue, pegue, pegue a mão de Deus Entregue a sua vida a Ele Ele cuida dos... Deus entregue a sua vida a Ele Ele cuida dos fases seus Pegue, 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 pegue a mão de Deus Pegue, pegue, pegue a mão de Deus Pegue, pegue, pegue a mão de Deus Entregue a sua vida a Ele Entregue a sua vida para Jesus Ele vai cuidar dos passos seus Esse foi o primeiro louvor que o irmão Oswaldinho fez Há sete anos passados E olha, eu estava aqui O pessoal falando e eu fico aqui Meditando nas coisas de Deus Aí eu fico hoje Porque tudo que eu faço Eu consagro a Deus Tudo, tudo, meu trabalho A minha família Os meus filhos, esse programa Tudo é dEle, tudo é dEle Nós não temos nada, nós só fazemos aqui Tomar conta e seguir o que Ele coloca No nosso coração, por isso eu lembrei Daquele louvor assim, ó A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre Como é que é, Paulo? A Deus eu entreguei O rato do meu ser E entrei pro mar afora Pra longe eu naveguei Não vejo mais o cais Só Deus e eu agora E o coral de Jesus Como é que faz? A minha vida é do Mestre Meu coração Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança Minha esperança é do Mestre Minha esperança é do Mestre Eu fico tão feliz De verdade, cara Quando eu oro e pego meu carro E venho aqui pra TV Eu já venho com o coração assim Cheio de alegria De felicidade Porque eu vou ter oportunidade De diante das câmaras da nova TV Com uma audiência muito legal Falar que Deus é bom Que o diabo não presta Eu posso falar aqui, irmão Do poder de Deus nas nossas vidas E às vezes as pessoas passam Essa semana eu passei, rapaz Em frente a um botequim No Paissandu E passou uma pessoa E veio fumando Chorando Mas, Valdir Eu preciso ir pra igreja Eu não aguento mais E eu tive a oportunidade De chamar ele no canto E falar Que o mais importante dele ir pra igreja Que é importante também ir pra igreja Porque nós precisamos viver em comunhão Com os nossos irmãos Muito mais importante que esse É reconhecer que Jesus é soberano Na nossa vida Consagrar a vida a ele E dizer Senhor, eis-me aqui Faça o teu querer na minha vida, Senhor Eu não posso mais Eu já tentei Mas eu não consigo Eu preciso de ti, Senhor E consagra A partir de agora Onde você está? Você não precisa estar na igreja Talvez você esteja deitado Talvez você esteja na sua sala Na cozinha Eu não sei Mas, para um pouquinho, irmão Para um pouquinho Curva a tua cabeça Fecha os seus olhos E diz Senhor A partir de agora, Senhor Eu consagro a minha vida a ti, Senhor Eu consagro a minha casa Eu consagro a minha família a ti, Senhor Toma conta dos meus passos, Senhor Ser comigo, Deus Faça isso agora Faça isso agora Você sabe o que a palavra de Deus diz? E o nosso querido pastor Pablo sabe O nosso querido João Manha sabe disso A palavra de Deus diz assim Apenas pregue Porque quem faz A conversão Quem transforma É o Espírito Santo de Deus E nós precisamos falar de Deus Quando você sair de manhã, irmão Às vezes eu estava comentando isso na igreja Que eu fui essa semana e mori Às vezes as pessoas querem fazer Missões Na África Querem ir não sei para onde fazer missões Quando na verdade você pode fazer missão Na tua rua, meu irmão Chega lá para o teu vizinho Às vezes você sai Nem levanta a cabeça O teu vizinho está lá Oi, amigo Jesus te ama Um dia abençoado para você Pronto? Porque quem vai tocar no coração dele É o Espírito Santo de Deus Mas vamos fazer a nossa parte Vamos exalar o amor de Deus Cadê o meu óculos? Olha só Falaram que meu óculos era de oncinha Falaram mal do meu óculos E já enfiaram o óculos no bolso Mas eu sei que não foi por mal Porque cristão não tem disso É porque ele gosta muito desse óculos Eu vou comprar um igualzinho E vou dar para você Tá bom, irmão? Tá bom assim? Olha só A Bida aí de Muri está ligadinha Pedindo oração O Jose de São Geraldo Sabe o que é legal, manozinho? Meu querido O João Maia Meu querido Aless Reis Vai prestando atenção nos lugares É pulverizado O Larinha já teve um monte Cone Falei em Cone Quero mandar um abraço para o Fontana Fontana Ele não perde o nosso programa E Fontana Eu que ensinei ele a jogar futebol Ele achava que a bola era quadrada Eu peguei a bola Apresentei Se Fontana Essa é a bola Bola Essa é Fontana E ensinei o Fontana A jogar futebol Porque era um craque Sabia? Eu Eu era um craque Fontana Um grande abraço aqui Olha só A Jose de São Geraldo Mandando abraço para o Oswaldinho Equipe É claro Pede a Deus para o Cantar Pregador de Rosas Parabenizo pelo nome do programa Gilberto Vamos voltar aqui Estou precisando de você A Tereza do Alto de Olaria Hoje Como é que é? É viver dela Que bacana A Durilé do Maria Tereza Luiz Evangelista Roberto de Olaria Mandando abraço para o Oswaldinho Marconi Sirlene de São Geraldo Pede um louvor ao João Maia Isabelle manda beijo Para Fabinha e para a avó Maria A Marília do Rio Bonito Olha só Marília de Rio Bonito Agradece as orações pela tua família Rio Bonito não tem TV a cabo É sinal de que ela está ligadinha na internet Aí uma esposa do Ronaldo da Pausada de Friburgo Manda abraço para o Oswaldinho Está ligada no programa Deixa eu tirar o óculos Deixa eu te dar isso aqui Que eu preciso fazer uma referência pessoal Que vem do fundo do meu coração Para você, Ilma Para você, Ronaldo Dizer que vocês são especiais na minha vida Eu vou ser redundante Porque vocês sabem disso Dizer que eu amo muito vocês Falo todo dia Mas eu queria que vocês soubessem Que vocês são muito importantes Claro, para mim Mas vocês são muito mais importantes para Deus E vocês É... Tem uma missão Uma missão bacana Uma missão de agregar De amar as pessoas De amar as pessoas como vocês amam a minha vida Eu quero dizer a você, Ronaldo A Ilma Que tudo que eu fizer para vocês Eu não vou retribuir Tanto carinho Tanta gratidão Que vocês têm tido comigo Com a vida do irmão Com a vida do irmão Oswaldinho Antes de me converter Eu fui no culto Ali quem vai para o Califórnia E o Edi Que hoje é o pastor Oóstomo Que cantava no trio Santana Ele se converteu antes de mim E ele tinha uma congregação E que eu ia lá visitar Mas não tinha de me converter Ia lá porque eu gostava muito do Edi E lá eu tive a oportunidade de conhecer Esse amigo Que hoje se tornou um irmão Assiste o nosso programa Intercede Ora por nós E ele vai louvar agora Um cara muito especial Creio Para mim Para Nova Friburgo E para Deus Meu querido João Maia Maravilha Sai, cão Desse lugar Maravilha Sai, cão Sai, cão Sai, cão Sai, cão Quem o terra aqui É o Senhor Jeová Não adianta E nem precisa deimar Deus está neste lugar E hoje vai te expulsar Sai, cão Sai, cão Sai, cão Quem o terra aqui É o Senhor Jeová Não adianta E nem precisa deimar Deus está neste lugar E hoje vai te expulsar O inimigo Ele sempre faz de tudo O que ele mesmo quer Atrapalhar A reunião Usando alguém Para roubar tua atenção E causar uma desavença Dentro da congregação O que ele gosta É mesmo de confusão Mas ele se deu mal Deus expulsou Sai, cão Sai, cão Sai deste lugar Quem o terra aqui É o Senhor Jeová Não adianta E nem precisa deimar Deus está neste lugar E hoje vai te expulsar Mas sai, cão Sai deste lugar Quem o terra aqui É o Senhor Jeová Não adianta E nem precisa deimar Deus está neste lugar E hoje vai te expulsar É Em nome de Jesus De Nazaré, irmãs A vitória é nossa E de você de casa também Maravilha Mas meu irmão É preciso vigiar Pois a qualquer momento Ele pode retornar O inimigo Nunca está satisfeito O que ele sabe fazer É somente perturbar Fique atento Mas pode ficar tranquilo Deus está neste lugar E ele não vai suportar Sai, cão Sai deste lugar Quem o terra aqui É o Senhor Jeová Não adianta E nem precisa deimar Deus está neste lugar E hoje vai te expulsar Sai, cão Sai deste lugar Quem o terra aqui É o Senhor Jeová Não adianta E nem precisa deimar Deus está neste lugar E hoje vai te expulsar E eu votando glória a Deus Aleluia Oh, quem sabe é do cão É, tá Deus maravilhoso É esse que sempre Vimos Ele é temor Nunca se dá por vencido Está sempre rodeando Tentando te enganar Mas quem é salvo Tem a vida no altar E aonde ele chega Nunca deixa desejar O inimigo Pode até te rodear Mas você está guardado Pelas mãos de Jeová Sai, cão Sai deste lugar Quem o terra aqui É o Senhor Jeová Não adianta E nem precisa deimar Deus está neste lugar E hoje vai te expulsar Sai, cão Sai deste lugar Quem o terra aqui É o Senhor Jeová Não adianta E nem precisa deimar Deus está neste lugar E hoje vai te expulsar Não adianta E nem precisa deimar Deus está neste lugar E hoje vai te expulsar E eu digo assim, ó Sai, cão Deste lugar Maravilha É, vitor Sai, cão Sai deste lugar Sai deste lugar Quem o terra aqui É o Senhor Jeová Como é que é? Não adianta E nem precisa deimar Deus está neste lugar E hoje vai te expulsar Sai, cão Entendido, irmão Se você está perturbado Se você está com dor de cabeça E tem alguma coisa de perturbado Determina assim, ó Sai, cão Sai deste lugar E a sina de minha autoria É, a autoria de mim mesmo É distânio Jeová Eu quero agradecer a você, cara O carinho Você quando não está aqui Você está assistindo o programa Você está ligando Você está Bacana pra caramba Cara, eu não tenho nem palavras Queria que você fosse portador também De um abraço fraterno Do irmão Oswaldim Ao nosso querido pastor Pedro Simão Ao pastor Aroudo Todo aquele corpo eclesiástico Daquela igreja Abençoada Da Assembleia de Deus De Conselheiros Amém Oswaldim Em primeiro lugar Quero te agradecer E te parabenizar Né? Porque um ano Né? Nesse programa aqui Você não pode imaginar Quantos lares foram impactados por Deus Quantas vidas alcançaram vitória Quantos milagres foram realizados Aleluia Através dessa programação Que vai ao ar Que todas as sextas-feiras Todos os sábados e domingos Porque pela reprise Não é isso? Isso, isso Então é bênção, meu irmão Então esse programa Né? Deus é fiel Com certeza, meu irmão Deus é fiel Aí na tua casa Aí no teu trabalho Aí no teu carro Por onde quer que seja Deus é fiel na tua vida Então vai tomando posse da vitória Em nome de Jesus Glória a Deus O João Maia Você sabe disso É porque, por exemplo Você é um pastor Você é um homem de Deus Você prega a palavra de Deus Você é um levita de Deus E você não tem noção Quantas pessoas são tocadas Pelaquilo que você faz Deus Mas tem sempre alguém Eu costumo dizer isso Às vezes você prega Para uma igreja cheia Né? Você faz uma palavra E muitas pessoas Nem estão aí para aquela palavra Mas tem uma pessoa ali Que Deus colocou Para receber Em nome de Jesus É assim que a gente Entende a palavra de Deus Nós estamos aqui Na Nova TV Esclarecendo para você Há um ano aqui Na Nova TV Sobre a direção do Marconi Do Ender Do Patrick E do Raul Mas esse programa Já existe há sete anos Então Quantas pessoas Nos param na rua E tem pessoas Cara Que nem Nem são evangélicas Porque a gente Não prega a religião aqui Pregar a religião Está por fora A gente prega O amor de Deus Porque como eu falei Anteriormente Quem faz a obra É o Espírito Santo Não é assim Mas eu queria sim Agradecer as tuas palavras Que eu tenho certeza Que o nosso propósito aqui Não tem nenhuma soberba Eu não tenho nenhuma vaidade De ser o Oswaldinho cantor Não tem nada disso A grande alegria no meu coração Está de falar do amor de Deus Digo mais O mesmo que eu sinto Aqui nesse programa Eu sinto em casa Eu sinto a presença de Deus Em casa Eu vi nesse programa Eu ouço sexta-feira Quando eu estou em casa Aí Ouvi sexta-feira Eu torno Ouvi no sábado Se eu estiver em casa Eu gosto Eu gosto de ficar ouvindo É mesmo E essa semana Você vai ver mais ainda Porque Maravilha E lá você levanta da cama E fala Saíco Saíco Eu não vejo esse lugar E ele sai mesmo Aqui vamos correr Que de repente Vamos fazer mais novo aqui Oi Fala Fala Os de casa Não estão sentindo nada Esse cheiro É Olha que cheiro Meu Deus Maravilha Eles vão pensar Foi porque eu levantei o braço Mas não é É o salgadinho É o salgadinho Que chegou aqui Com o bolo refrigerante Mostra lá Patrick Mostra lá Patrick Mostra lá Patrick Olha que cheiro gostoso Olha Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Inra Hum Agora quem não vê Oi Quem não vê Quem não vê Quem não vê perdeu João Maio Continua Vamos continuar Vamos trocar Foi um prazer em conhecer aqui O Vanozinho É um prazer muito grande O pastor É Reveu o Eudes aqui A sua vitória Reveu o cantor aqui A irmã Dalma 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 Santos Dalma Santos E também O nosso querido irmão ali Ô Glória Foi um prazer muito grande Vamos trocar esse microfone Vende ele pro Eudes barato Maravilha Fica aí contigo Rapaz Raninha Vem cá Raninha Vem cá Raninha Vem cá Eu quero falar com a Raninha Mais uma vez Aqui Deixa eu ficar assim Na sexta-feira passada Eu fui tentar ajudar ela A louvar aqui E ela Empurrou Ficiu Não Deixa eu cantar sozinha Ela cantou muito melhor Eu ia atrapalhar ela realmente Tá tudo bem Raninha? Tudo bem Você me ama muito? Tinha muito Eu também tinha muito Me dá um beijinho Ai Que coisa mais linda Tanto 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 Tito Tito Ser meu Se eu quero Que te des Cara tem alegria maior do que isso Ela fica em casa A mãe dela falou que não pode Não pode nem passar na frente da televisão Pra atrapalhar ela Não é isso? Isso Semana passada Ela cantou Cabo Danão aqui Solta o Cabo Danão No Cabo Estamas Mila Fela Com fé Que Jesus Tei e Tão Pelas Pelas Se faz Que coer Segundo Será Ai que Deus Obrigado tá Raninha? Eu te amo muito também Tá bom? Eu te amo muito Tá Dá um beijo de novo Que beleza Rapaz É coisa de Deus Lé Hein? Essa é a verdadeira adoração Eu te amo tanto 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 Filho Vem ser meu Filho Eu quero Ser teu Deus Esse louvor Ele tem uma particularidade Quando eu me converti Quando eu cheguei Ninguém pregou do evangelho de Deus pra mim Ninguém pregou Pra mim Deus tocou no meu coração E eu Fui E as pessoas falam aceitar Jesus Pelo contrário Jesus que me aceitou Eu consagrei a minha vida a Ele E quando eu levantei a minha vida A minha mão E consagrei a minha vida a Jesus Tava o meu filho de um lado A minha filha de outro E eu chorava copiosamente Mas eu sentia a mão de Deus Nos meus ombros E esse louvor Vem na minha mente Porque diz Porque diz Ele começa assim E também Minha vida eu destruí Eu quero te comer Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vamos cantar o refrão Filho eu quero Tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, 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 tanto Filho vence Hoje é Deus falando pra você, sabia? Aham Oh, Glória Deixa eu ver aqui Eu não sei nem qual que eu vou ler Eu não sei nem qual que eu vou ler Trinta e um Filho eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Maria Barroso de Lumiar, rapaz Falar nisso Eu queria falar aqui uma coisa legal A única TV a cabo A única TV a cabo Que pega em Lumiar São Pedro É a nova TV Um esforço bacana da diretoria Que montou uma aparelhagem lá Pra retransmitir esse programa Então você de São Pedro, Lumiar Liga de nosso programa E se quiser patrocinar o nosso programa É só ligar pra mim 99611 2087 Tem uma farmácia lá de São Pedro Lumiar Que já mandou recado Eu tô devendo Eu vou aí pra botar aqui no nosso programa A Maria Barroso de Lumiar Pede louvor Pregadores de rosas O cachê do Eudes hoje Ele vai chegar no intervalo e vai dizer Só vou cantar se tiver mais um pratinho de salgadinho Ainda assim do Prado Parabeniza pelo ano do programa Fabiana de São Geraldo Pede para mandar um beijo Para a sobrinha dela A Isabel de 6 anos A Dorinha Isabel Isabel Um beijo grande Tá bom A Dorinha do Amparo Manda abraço para o Jaldim Parabeniza pelo programa José Arseno do Amparo José Arseno do Amparo Parabeniza pelo ano do programa A Nilzee a nossa querida Barbie A Nilzee é a Barbie A Nilzee é a Barbie Esse dia ela chegou aqui toda de rosa Que este programa permaneça por muitos e muitos anos Em nome de Jesus Graça Muito obrigado pelo teu carinho Irmão Vocês fazem parte da minha família A Maria Isabel Campos Dos três irmãos Assembleia de Deus Pastor Pedro Simão É mãe do Raul Da Nova TV O nosso querido assessor Repórter aqui da nossa TV Que está sempre em cima da notícia Pede a Deus Que Raul se converta Parabeniza pelo ano do programa Deus já está agindo Deus já está agindo Ele é um menino de Deus Ele só falta agora Realmente Confessar Só confessar Vai segurando isso aí Meu querido Hoje eu queria Parabenizar meu assessor Meu querido pastor Pablo Você imagina Olha lá Olha Não Põe assim Põe assim Para aparecer mais Assim 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 Marozinho O que você está achando Da minha assessoria Que prestígio que você está Hein cara Você acha Agora o seguinte Vai treinando Vai treinando Vocês dois Porque vocês vão lançar um CD Vai Edu Tá ruim Tá bravo Não Vocês vão lançar um CD Eles vão lançar um CD Vão subir lá no Caledonio Vão lançar lá pra Cachoeira Olha só Todo mundo pediu Todo mundo pedindo Suspense Suspense Todo mundo pedindo É Acho que vou chamar outro Só pra ele sentar de novo Que eu nem falei Ele levantou rapaz Como é que pode isso Ô Dona Maria das Graças É assim mesmo Antes de você botar o moço na mesa Ele já senta É assim em casa também Ah meu Deus do céu Mas já que você pediu Tá todo mundo pedindo Quem sou eu pra dizer não Então vem pra cá Meu querido Tu que pregaste as rosas E não mostraste os espinhos Quando vierem as provas O cristão deixa o caminho O cristão deixa o caminho Quem sai busca de flores Onde não tem Acaba encontrando as flores Eu os espinhos e os espinhos também Nenhum valor ela tem Nenhum valor ela tem Nenhum valor ela tem Pregadores de rosas Prega os espinhos também Prega que Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as obras Pra Deus Nenhum valor ela tem Não pregues facilidade Para o caminho do céu Se não houver santidade Se não houver santidade O cristão jamais verá Deus Pastor que usa cajado Ao conduzir as ovelhas Será bem recompensado Quando ao Senhor devolvê-las Prega os espinhos também Prega os espinhos também Prega que Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as obras Pra Deus Nenhum valor ela tem Prega os espinhos também Prega os espinhos também Prega os espinhos também Prega que Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as obras Pra Deus Nenhum valor ela tem Prega os espinhos também Prega que Deus é amor Prega que Deus é amor Prega os espinhos também Prega os espinhos também Isso, amigo, isso. Estimulhar o amor de Deus. Então, se hoje eu sou conhecido, cada cantinho de Friburgo, redondeza, primeiramente agradecer a Deus, agradecer você, pelo programa que nos permitiu isso. Não só eu, mas os cantores aqui. Mas esse agradecimento é recíproco, sabe por quê? Porque eu poderia fazer um programa sozinho, porque eu poderia, sem os levitos, sem os pregadores. Então, eu fico feliz, cara, de contar com a amizade de tantas pessoas, né? Hoje, enfim, muita gente. Mas eu fico também com receio de convidar muita gente, porque aqui é pequeno o local. Então, mas muitas pessoas ficaram de vim. A gente sabe que tem compromisso. O Marconi está metendo a mão lá no Salgadinho antes de subir o Salgadinho. Mas está tudo bem. Ele é presidente. Ele pode tudo. Está tudo certo. Mostra lá o Marconi pegando o Salgadinho. O Patrick não manda, não. Se o Patrick mostrar, está aí. Mas fala aí. Mas aqui, mandar um abraço lá para a Lumiar. Estivemos lá, domingo, na Igreja Prerbiteriana. Foi benção. E algumas pessoas falaram que já viu o programa. E vai vir até mais, porque eu não siguei lá. Que bom, cara. Então, algumas pessoas já estão pegando. Não todas, mas vai chegar para todos. Vai chegar para todos. E abraço para toda a nossa Nova Friburgo. Parabenizar ali o nosso diretor. Marconi. Marconi, pela Nova TV. A sua, toda a sua equipe. O invasor de Salgadinho. Mais um ano de programa, né? Que Deus nos permitiu e até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, estamos todos alegres aqui. Amém? Obrigado, meu querido Eudes. Vamos aplaudir esse maravão. Eu estava sentado ali. Eu estava sentado ali. E disseram que tem uma fila no portão para entrar aqui. Já foi chegando, gente. O João Maia falou assim, não dá para fazer um intervalo não para a gente começar a começo. Então, atendendo o pedido do nosso querido presbítero, o amigo João Maia e de todos aqui que o nego está olhando. As pessoas estão louvando, o nego não está nem olhando. O nego está olhando lá para o Salgadinho, lá para os negócios lá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Segura aí que é um minutinho só. Desde pequenininho, eu já sabia que era melhor para mim. Escolhi uma escola onde eu poderia brincar, ter amigos e me divertir bastante. É, eu escolhi... Souza Pauletti. O tempo passou e a minha escola está cada vez melhor. Ela se preocupa com a minha singulança, minha aprendizagem e o meu bem-estar. Sabe o que é mais legal? Aqui onde souza Pauletti, eu não sou apenas uma aluna. Sou uma criança. Que cresço, me desenvolvo e recebo muita atenção, carinho e amor. É por tudo isso que eu e minha família já escolhemos o Souza Pauletti. Restaurante Sabor da Família. Self-service, quentinha e prato comercial. E agora, todas as sextas e sábados, você saboreia um delicioso churrasco com preço super especial. Venha almoçar conosco e aproveite, pois a sobremesa é de graça. Temos um salão amplo e arejado. Venha nos fazer uma visita. A sua satisfação é o nosso compromisso. Avenida Júlio Antônio Turler, 108 Olaria. Bertinho, Zoraide, Emiliana e toda a equipe esperam por você. Restaurante Sabor da Família. A alegria do Senhor é a nossa força. Nas drogarias Viva Bem, a saúde da sua família está garantida. Produtos para beleza e saúde e atendimento personalizado. Aqui tem farmácia popular e a entrega é grátis. Drogarias Viva Bem. Saúde e beleza para você. Se o seu sonho é ter um veículo zero bala ou seminovo, aqui é o lugar certo. Dirlego Acerone e Nova Automóveis. É isso, Elio. Veículos de procedência revisados e com garantia por escrito. E o seu possante vale de entrada na aquisição de um novo carrão. E você ainda pode pagar em até 60 meses com as melhores taxas do mercado. Acesse novaautomóveis.com.br. Antes de comprar o primeiro ou o seu próximo carrão, consulte a Inova. Inova Automóveis. O nosso compromisso é a sua satisfação. Quando o assunto é madeira, Aqui Angelim tem a solução. Seja qual for o tamanho do seu sonho, Aqui Angelim Madeiras vai tornar o seu projeto realidade. Telhados, escadas, decks, assoalhos, lambris, laminados, telhas, produtos para a movelaria em geral. Aqui Angelim tem entrega rápida para toda a região. Tudo com os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Aqui Angelim. O maior estoque de madeiras da região. Costelão do Cônigo. O que era bom, agora ficou muito melhor. Super promoção. Terças, quartas e quintas. Uma suculenta tábua de costela muito bem servida por apenas R$ 54,90. É isso mesmo. Uma super tábua de costela por apenas R$ 54,90. Promoção válida para terças, quartas e quintas, exceto feriado. Costelão do Cônigo. Não tem filial. Rua Romão Aguilera Campos, número 142, na subida do Barroso. Telefone 2522-4419. Alexandre e equipe esperam por você. Quer encher o seu carrinho e pagar menos? A R.E. Mercado tem as melhores ofertas, os melhores preços e produtos imperdíveis. Faça como eu. Carrinho cheio. Muito mais barato só aqui no R.E. Mercado. Vem pra cá. Na compra acima de R$ 100, entrega domicílio grátis. Aceitamos todos os cartões de créditos e dividimos as suas compras em até 3 vezes sem juros. Faça o seu cartão R.E. Mercado e divida as suas compras em até 3 vezes sem juros. Com o cartão da nossa loja, você não paga anuidade nem taxa de adesão. Aceitamos todos os vale-refeições e vale-alimentações. Venha fazer parte aqui da família do R.E. Mercado. Venha fazer as suas compras conosco. Estamos aqui de braços abertos, de coração aberto, aguardando você para você vir aqui nos prestigiar a fazer as suas compras. Eu agradeço também a preferência de todos vocês. Estamos aqui te esperando. R.E. Mercado. Encher a sua dispensa ficou mais fácil. Pousada Freiburg. Atendimento familiar, amor, carinho e dedicação. Com uma ótima localização central, a Pousada Freiburg dispõe de TV a cabo, internet, piscina e frigobar. Venha se hospedar na Pousada Freiburg. Temos preços especiais para grupos. Pousada Freiburg. Lavagem executados por uma equipe altamente profissional. E não é só isso. Só no Posto Vila Guarani tem a promoção show de prêmios. Ganha parte de todos os prêmios. A cada litro de álcool ou gasolina abastecidos, você ganha um ponto para acumular e trocar por brindes. Então, não perca tempo. Venha para o Posto Vila Guarani, abasteça seu veículo e fique tranquilo. Posto Vila Guarani, 24 horas ao seu lado. Você e seu carro sempre na frente. Avenida Emil Clef 71 Barripu. Telefone 21036477 Friburgo. Venha para o Posto Vila Guarani. Amigo que amigo, estar presente em todas as horas. Esse é o conceito SAF. Estar presente não só nos momentos difíceis, mas também nos mais felizes. Afinal, no centro de todas as nossas atividades e esforços está o ser humano. A vida. Valorizar a vida. É isso que nos move a cada dia. Atender e surpreender a quem confia em nosso trabalho. SAF, o seu amigo de todas as horas. O que era bom ficou muito melhor. Carne fresca todos os dias com o menor preço e atendimento. Agora em dois endereços para o seu maior conforto. Açougue El Shaddai. Rua Moisés Amélio, em frente ao Kadima Shop. Telefone 2522 1505 e Açougue Village. Avenida Euterpe 96, próximo ao sinal. Ronaldo e equipe espera por você com o maior carinho. Carne fresca todos os dias. Agora em dois endereços para melhor lhe atender. Vem pra cá! Açougue El Shaddai e Açougue Village. Juntos, fazendo a diferença. Mais que uma empresa de viagens, a caminhos dourados é a solução para qualquer destino. Negócios, eventos e lazer. Caminhos dourados, fritamento e viagens. A sua melhor viagem começa aqui. O Posto Freiburg agora é Shell. É mais bonito, é mais moderno, é mais para o seu carro, é muito mais para você. Mudou muita coisa, mas a qualidade do combustível e o bom atendimento continuam o mesmo. Quer qualidade? Vem pra cá! Posto Freiburg, Avenida Ransgeiser, número 148, Duas Pedras, Nova Friburgo. Telefone 2522 1377. Posto Freiburg faz a diferença! Móveis Kijianca, 21 anos de tradição e bom atendimento. 3 andares de loja e mais 4 andares de showroom, com a maior exposição de estofados e móveis de toda a região. Venha conferir! Móveis Kijianca, entrega e montagem super rápida. Parcelamos suas compras em até 10 vezes nos cartões, sem juros e também trabalhamos com financeiras. Quer comprar móveis de qualidade? Quer bom atendimento? Quer facilidade de pagamento? Vem pra cá! Móveis Kijianca, Rua Moisés Amélio, número 6, em frente ao Shopping Kadima. Telefone 2522 1922. Lojão do Abreu Materiais de Construção. Um show de ofertas e preço baixo. Tudo para sua construção, melhor preço da cidade, atendimento nota mil. Toda loja em 10 vezes nos cartões, sem acréscimo. Super desconto à vista, entrega rápida. A maior variedade de gabinetes para cozinha e banheiro. Piso e revestimento das melhores marcas pelo menor preço. Super promoção de furadeiras, máquinas elétricas e ferramentas. Lâmpada de LED pelo menor preço. Promoção de fechadura das melhores marcas da cidade. Lojão do Abreu Materiais de Construção. Fazendo a diferença. Rua Joaquim da Rosa Pieiro, 109. Jardim Califórnia, Nova Friburgo. Telefone 2527 1787. Quer fazer um bom negócio? Precisa de uma boa assessoria? Patrick Faez, corretor de imóveis. Venda, administração, avaliação judicial, legalização de imóveis e muito mais. Patrick Faez, mais que uma imobiliária. Uma assessoria de qualidade para a segurança de um bom negócio. Patrick Faez, Rua Dão João VI, número 6, na sobreloja. Cônigo, em frente ao GPH. Telefone 259 3198. Brasileiro é apaixonado por carro. Cuide bem do seu. Auto Center Pneus Magliano. Toda linha de pneus para carros de passeio, caminhonetes e utilitários de várias marcas e modelos. Serviços especializados. Alinhamento, balanceamento, cambagem, suspensão, amortecedores, molas, freios, escapamento e troca de óleo. Além de rodas e acessórios com pagamento facilitado em todos os cartões. Pneus em super ofertas. Venha conferir. Quer preço? Quer qualidade? Quer cuidar bem do seu veículo? Vem pra cá. Auto Center Pneus Magliano. Avenida Júlio Antônio Tuller, número 34, em Olaria. Telefone 2521 5420. Pegue, pegue, pegue a mão de Deus. Pegue, pegue, pegue a mão de Deus. Pegue, pegue, pegue a mão de Deus. Entregue a sua vida a Ele. Ele, Ele cuida dos passos seus. Vamos lá, senhor. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Entregue a sua vida a Ele. Ele cuida dos passos seus. A irmã Maria Eulália parabeniza o programa. Diz que o Oswaldinho é uma benção. Obrigado, irmã. E pede oração para todos os policiais, militares e civis que trabalham em Nova Friburgo, em região. Realmente a gente precisa parabenizar mesmo, porque é um trabalho que eles estão fazendo muito legal aqui. E eu gostaria de parabenizar toda a corporação dos policiais militares e todo o pessoal aí da civil que presta um trabalho muito legal em Nova Friburgo, região. E parabeniza também aqui, e muito bem lembrado, cara, e muito bem lembrado quem concedeu esse título, o comandante Espanha, que recebe hoje o título de comendador de Nova Friburgo. Muito mais que justo, cara. Esse realmente é um comandante. O comando que ele presta nesse nosso batalhão de polícia é uma coisa de excelência. É disciplinador, é um camarada acessível, tem diálogo com os militares. E essa semana eu estava vendo o trabalho social, ele já esteve aqui no nosso programa, já tive a oportunidade e a alegria de poder conversar com ele sobre o trabalho que ele presta nessa academia aqui de aularia, ensinando artes marciais nas crianças aí, tirando um monte de crianças da rua. Eu queria, nesse momento, dizer, meu querido comandante Coronel Espanha, da minha admiração, da minha gratidão, em nome do povo de Nova Friburgo, agradecer ao senhor pelo belo trabalho desenvolvido pelo 11º Batalhão aqui em Nova Friburgo. Receba aí o carinho, e sempre que precisar, irmão, nós estamos aqui com as portas abertas pro irmão, tá bom? Então, uma homenagem mais que merecida ao nosso Coronel Espanha. A Luciene do Santo André diz assim, muito se alega por toda sexta-feira quando o programa entra na sua casa. Sua família está sendo abençoada através do programa, pede que Deus abençoe esse programa e o irmão Oswaldinho. Luciene, que Deus abençoe de verdade, assim, a tua vida e a tua casa. A Ruth do Centro, parabeniza pelo ano de programa, manda abraço para o Oswaldinho e Alex Reis, que a ama muito. Ruth, não foi porque você ligou não, mas ele já tinha falado aqui comigo, queria mandar um abraço e dizer como ele te ama. Mãe, um abraço. Quero dizer que eu te amo muito, muito obrigado por tudo que a senhora tem feito na minha vida. Que Deus abençoe a vida da senhora sempre, amém? Que legal, Ruth. Agora o seguinte, só que ele comeu demais, porque ele falou que você viria aqui no programa. E o senhor Oswaldinho, eu comi salgadinho por mim, agora vou comer pela minha mãe. Só que você come um pouquinho. Seu amigo Gail do São Jorge, meu querido irmão, amigo Gail, parabeniza pelo ano de programa, Deus abençoe a todos do programa. A Rose do Cônigo, abraço para o Oswaldinho e parabenizo pelo ano. E o Roosevelt de Olaria, manda abraço para o pastor Pedro Simão, para Samuel, Alex e para o Oswaldinho aqui. Rose, um grande abraço aí para você, para toda a tua família. Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Vamos fazer o seguinte, ela vai vir louvar. Ela já tem um tempão para vir aqui, hoje ela veio, não tem muito tempo, não tem muito espaço, porque o programa hoje é um programa mais festivo, mas ela tem que louvar, ela vai louvar e vai marcar já antecipadamente para estar aqui fazendo uma apresentação legal, porque ela é uma benção por onde que ela passa. Eu queria que você já recebesse com muito carinho a minha querida, Dalma Santos! Uma nuvem branca e um varão para guerrear Quem mandou o varão foi o Senhor Jeová Numa nuvem branca e um varão para guerrear Quem mandou o varão foi o Senhor Jeová Espada de fogo, caixado na mão Olhos de fogo, lá vem o varão Nesse momento, com o rolo na mão Vem trazendo mistério pra congregação Vem o guerrear Quem mandou o varão foi o Senhor Jeová Espada de fogo, caixado na mão Olhos de fogo, lá vem o varão Neste momento, com rolo na mão Vem trazendo mistério pra congregação Espada de fogo, caixado na mão Olhos de fogo, lá vem o varão Neste momento, com rolo na mão Vem trazendo mistério pra congregação Numa nuvem branca, e o varão para guerrear Quem mandou o varão, foi o Senhor Jeová Espada de fogo, caixado na mão Olhos de fogo, lá vem o varão Neste momento, com rolo na mão Vem trazendo mistério pra congregação Vem o guerriá, vem o guerriá, vem o guerriá Quem mandou o varão, foi o Senhor Jeová Vem o guerriá, vem o guerriá, vem o guerriá Quem mandou o varão, foi o Senhor Jeová Vem o guerriá, vem o guerriá, vem o guerriá Quem mandou o varão, foi o Senhor Jeová Espada de fogo, caixado na mão Olhos de fogo, lá vem o varão Neste momento, com rolo na mão Vem trazendo mistério pra congregação Espada de fogo, caixado na mão Olhos de fogo, lá vem o varão Espada de fogo, caixado na mão Olhos de fogo, lá vem o varão Neste momento, com rolo na mão Vem trazendo mistério pra congregação Vem o guerriá, vem o guerriá, vem o guerriá Quem mandou o varão, foi o Senhor Jeová Talma, ação Esse CD aqui é o primeiro, né? Esse CD é o primeiro, que tem aquilo assim Veja o labaredo de fogo, veja o labaredo de poder Veja o labaredo de fogo, caí sobre você Sobre nós, esse é o primeiro CD da nossa querida Dalma Santos Esse, segura aqui Dalma, esse é o primeiro Esse é o segundo CD, esse é o que você louvou agora, não é isso? Esse é o segundo CD da nossa querida Dalma Santos Só corinho aqui, ó, pra você que gosta pra caramba Não perde, na Cântico de Sião, na Celestial Livre Você pode adquirir todo esse trabalho na nossa querida Dalma Santos E você precisa abençoar esse ministério Que ela tem abençoado muitas vidas por onde que ela passa Esse é o DVD da nossa querida Dalma Santos Olha que coisa linda Além de ser de qualidade Foi tudo feito com muito carinho As fotos, a capa, muito legal Você pode adquirir todo o trabalho da Dalma Santos Na lojas Cântico de Sião, não é isso? E na Celestial Livre e Cântico de Davi Tá bom, Dalma? Dalma, eu queria agradecer a você Passa o seu telefone de contato pras pessoas também Que quiserem contactar você É meu zap 9985-9857 9985-9857 Amém? Amém Valdinho, eu quero mandar um abraço aqui Pro nosso pastor Pastor Gomesinho do lado do Fazenda Lais Ah, rapaz, eu queria também compartilhar desse coisa Porque hoje eu estive com a irmã Sônia no telefone Dizer pra você, Sônia Que vocês são bênçãos na minha vida Você, pastor Gomesinho Eu amo demais pra vocês Nós estamos preparando agora o CD Tá pronto A gente só vai preparar a capa E nós vamos fazer um lançamento aí Você pode contar com isso Que nós vamos estar junto, tá bom? E quero aqui também dar meus parabéns Um ano do programa, né? E também Parabenizar também a nossa cidade Nova Friburgo Segunda-feira Vai completar 198 anos Então, é a coisa mais linda, né? A gente está aqui, né? E podendo, né? Ver tudo que está acontecendo na nossa cidade Deus está abençoando, né? Com tudo que está acontecendo Mas Deus está sempre nos abençoando, né? E o povo que estiver em casa Vamos lá, né? Assistir os desfiles Não é verdade? Vamos dar valor à nossa cidade também Que eu amo a nossa cidade de Nova Friburgo Amém? Um beijão pra todos que estão nos assistindo Amém? Amém, Oswaldinho? Obrigada a você Que Deus te abençoe, tá? Amém? Glória a Deus Eu venho aqui dos 198 anos de Nova Friburgo Aí me volta o pensamento Eu raciocínio muito rápido, meu irmão Nós passamos de uma tragédia de 2011 Onde que todo o povo se uniu Onde que todo o povo se uniu Aí, trabalhando e orando Por uma reconstrução da nossa cidade E hoje, irmão Eu não estou aqui pra falar nem mal nem bem de ninguém Nem mal nem bem de ninguém Mas a gente precisa reconhecer E agradecer ao nosso poderoso Deus Na nossa cidade está em ordem Está tudo funcionando Nós ficamos sem energia elétrica Sem água, sem tudo Hoje nós temos tudo, irmão Nós temos tudo Ah, nós temos uma empresa de ônibus Que não funciona como nós gostaríamos Que funcionasse Mas funciona Nós temos energia na nossa rua Como nós gostaríamos de ter Mas nós temos energia Então, cara Vamos glorificar a Deus por isso Orar pelas nossas autoridades E não fazer como meia dúzia Que só fica Quanto mal, quanto pior é melhor Tem uns caras, rapaz Que eu fico assim Olhando na televisão E orando pela vida deles Cara, cai na real Vamos somar, rapaz Vamos somar Vamos somar com o governo municipal Vamos somar com as nossas autoridades Com o Coronel Espanha Vamos somar aqui com o Vanozinho lá Porque as pessoas falam assim Ah, a vistoria lá do Detran Não sei o que Vai lá pra você ver, rapaz O esforço que o Vanozinho tem feito Melhorou muito Não tem mais fila As coisas estão funcionando Então eu queria parabenizar você, Vanozinho E parabenizando a você Eu estou parabenizando o Coronel Espanha Estou parabenizando o nosso querido prefeito Rogério Cabral Estou parabenizando O presidente da Câmara Parabenizando aquelas pessoas Que lutam pela Nova Friburgo melhor Ok, é isso aí, ó O dia a Deus que domina Cada dia mais A cabeça dos nossos governantes É, e assim Se você, irmão Se você Buscar um pouquinho na sua memória Olha Olha o que nós passamos, pai E a mão de Deus Estendeu sobre nossa cidade E hoje, rapaz Nós temos, ó Tudo funcionando na nossa cidade Os nossos colégios Tantos colégios aí estão fechando Tantas coisas acontecendo Mas aqui, mal ou bem O nosso hospital está funcionando Eu queria parabenizar Os funcionários do Hospital Roussertão Os médicos Que estão funcionando, irmão Ah, é difícil É porque é muita gente Não é fácil Mas glorificar a Deus E parar de picuinha Parar de picuinha Eu quero fazer esse louvor Vou dedicar a todos que estão aqui Quero dedicar ao Cláudio Uguenin Pai do nosso querido vereador Cristiano Uguenin O Cláudio ama esse louvor Eu amo esse louvor Queria dedicar para você Cristiano, a todos ligados nesse programa Ao meu querido irmão Manozinho Ao Gregor, ao Pablo Ao Alias Reis Ao meu querido João Maia Meu querido Eudes E eu gostaria que você louvasse junto comigo assim E de Petrilo assim Aleluia, glória a Deus, Senhor Vamos clamar a Deus Vamos clamar o nosso Senhor Jesus Cristo Fica no meio de nós Fica na nossa cidade Fica na nossa vida, Deus Aleluia, Senhor Dois discípulos no caminho de maus Iam falando a respeito de Jesus O viajante, Deus O viajante dele se aproximou Não perceberam que era o rei, o salvador Quem sabe louva assim, ó Fica conosco, Deus Fica conosco, nosso amado e bom Jesus Fica conosco, pelo seu imenso amor Como os discípulos te pediram No caminho de maus Fica conosco, nosso amado e bom Jesus Aonde você tá na sua casa Clame a Ele Clame pra ficar na sua vida Clame a Jesus Ele vai entrar na sua casa Pra fazer morada na sua casa Para que Ele abençoe a sua família Aleluia, Senhor Eles falavam a respeito de Jesus Varão profeta que foi poderoso em obras Diante de Deus e todo o povo Aleluia, este Jesus que até hoje nos conta Abre a sua boca e logo assim, ó Fica conosco, nosso amado e bom Jesus Fica conosco, pelo seu imenso amor Como os discípulos te pediram No caminho de maus Fica conosco, nosso amado e bom Jesus Quando você busca a Deus em espírito e a verdade Deus não rejeita a oração de um justo Sentado à mesa tomando pão Todo mundo abençoou Partiu e deu Eles então reconheceram Cheio de gozo Em ver o filho de Deus Todo mundo abençoou No mesmo instante, ele desapareceu Todo mundo assim, ó Fica conosco, nosso amado e bom Jesus Fica conosco, pelo seu imenso amor Como os discípulos te pediram No caminho de maus Fica conosco, pelo seu imenso amor Fica conosco, nosso amado e bom Jesus Aleluia, fica na minha vida, Jesus Fica na vida da minha família Fica nessa cidade, fica nessa TV Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus Ô, benção Ô, Márcia, já cortou o bolo, não? Já cortou o bolo? O João Maia falou que vai chegar mais gente Que vai comer o bolo todo e não vai soar Vai chegar mais gente, João Maia? Agora eu acredito que não, né? Quando você menos espera É que... Mas se chegar, nós dividimos Olha só Oi, fala Tem mais aqui, ó É muita ligação, né? É muito legal Dá pra devolver meu óculos, pastor Pabllo? Minha querida Mônica Compra um óculos pro Pabllo De oncinha A Andreia de Olaria Manda abraço para o Oswaldinho Equipe Cláudio e Mery De Campo do Coelho, rapaz Um abraço aí pro Campo do Coelho Um beijo pro Zequinho e pra Jane Eu amo muito vocês Queria que você estivesse aqui O Cláudio e a Mery Parabeniza o programa pelo ano Um abraço para o Oswaldinho Um abraço pra Mery também, Cláudio Alceia Lá do São Jorge Parabeniza por um ano No programa manda abraço para o esposo João Maia Obrigado, minha querida esposa Um beijo Não, obrigado, senhor Levando Faz uma declaração de amor pra ela Alceia, minha querida esposa Sabe que eu te amo São 28 anos que a gente convive junto Yes Olha que maravilha Que benção, rapaz O pessoal tá falando de um ano Mas esse um ano é aqui na Nova TV O programa deu realmente Deu um boom muito legal Em questão de som De imagem De carinho aqui Da nossa produção Muito legal Mas o programa já tem sete anos Louvando a Deus O Cláudio de Olaria Deus abençoe o programa Gil Cileia de Olaria Alexandre do Prado Cláudio Uguenin Cláudio, você é uma bênção Eu amo a tua vida Muito obrigado pelo carinho Com o irmão Oswaldinho Um grande abraço pra você A Maria de Fátima Do Alto de Olaria Abraço para o Oswaldinho Tá ligadinha no programa Toda sexta-feira O Oswaldinho Agradece a torta do Tatá Meu querido Tatá do Bramil Mandou uma torta aqui Pro nosso programa Muito legal, Tatá Obrigado mesmo De verdade A Lia Fátima de Conselheiro Pede oração para sua vizinha Valdete Que está depressiva Para ela e tua família Coloca aí Bota tudo em ordem Pra mim Meu querido secretário Meu querido secretário Que daqui a pouco Nós vamos fazer O sorteio Eu queria Olha o Petrilo Dá pra mostrar o Petrilo? Não dá não Correu Meu querido presidente Marconi Medeiros Advogado Meu amigo Meu irmão Meu camarada Vamos aplaudir Esse varão de Deus aqui Que sempre nos apoia Desde quando nós chegamos aqui Na Nova TV Sempre com uma palavra de incentivo De carinho Sempre dando opinião Para que a gente possamos melhorar A cada dia Para que você Nosso querido amigo Amiga telespectadora Ligadinho aqui na Nova TV Receba sempre o melhor Da imagem Do som Eu queria te agradecer Marconi Não pelo programa em si Também pelo programa Mas pelo carinho Que você tem tido comigo Cara As palavras que você tem Tem falado comigo Não aqui na TV Mas fora do ar Você me chama Oswaldinho Assim, assim, assado Obrigado cara Obrigado por esse carinho Por esse zelo que você tem Com a minha vida Com o meu programa Com o nosso ministério Oswaldinho A gente que agradece você Pelo carinho Lembramos que é um ano Do programa Deus é fiel Do que amor é esse Na verdade São dois programas Que o Oswaldinho tem Na Nova TV Canal 14 Um Que o inédito É as sextas-feiras E o outro É as quartas-feiras Às 18 horas Também na Nova TV Ao vivo Lembramos ao telespectador Que existe toda uma equipe Agradecemos primeiramente A RCA O gerente Jorge A Humberto Que é a parte técnica Ao Antônio Que é a parte Da gerência de logística Que permite Com que a gente Faça a transmissão Do programa do Oswaldinho Por meio de fibra ótica Então vocês recebem o sinal Do Oswaldinho Por fibra ótica Agradecemos aqui Ao Patrick Ao Raul Ao Wendel Que é responsável Pela toda a parte técnica Da emissora O programa do Oswaldinho Vai ao vivo Pelo sistema RCA Também pelo aplicativo Também pelo aplicativo Da Nova TV Através Do celular Você pode abaixar O aplicativo Da Nova TV Pelo Play Store E lá você vai encontrar Os programas Do Oswaldinho E também A emissora Ao vivo Então a gente agradece Ao Wendel Que é o responsável Pela parte De ao vivo E lembramos Ao telespectador Que falar de Oswaldinho É falar de pureza De espírito Pureza De coração É falar de ética É falar de moral É falar de alguém Que efetivamente Purifica Os nossos espíritos A nossa autoestima A nossa alma Em função Das mensagens E dessa Ligação direta Da linguagem Pura Da transmissão Em relação A O maior de todos Entre nós Que foi O Senhor Jesus Cristo E Oswaldinho Faz isso Com muita Com muita ética Com muito respeito Ele não faz Do nome de Deus Um comércio Ele não faz Do nome de Cristo Um comércio Ele faz sim Através Da música Através Dos seus cantores Bósper Que Não tem São Não tem idade São pessoas De todas as idades Que vem aqui Também não tem estilo Desde que veio Louvar Em nome de Deus Então Nova Friburgo Tem o privilégio De contar Com Com o ser humano Da sua Da sua moral Da sua ética Do Do seu carinho Em prol De toda a sociedade A gente sabe Que Nova Friburgo Passa por momentos Difíceis Já passava Antes da crise Com a crise Então Nova Friburgo Passa ainda Com muitas dificuldades Então É um ser humano É um ser humano E da liderança Que tem o Oswaldinho Ainda mais através De um veículo De comunicação Que é a Nova TV Isso É uma luz Não há dúvida E que a população E que a população De Nova Friburgo Pode Através desse homem Através da ética Desse homem Da moral Desse homem E do espírito dele Que entregou A sua vida A Deus Não por É com É que muitas das vezes O indivíduo Ele fale Ele passa Por dificuldades Não que seja errado E ele procura O caminho de Deus Oswaldinho não Oswaldinho procurou O caminho de Deus Mesmo no auge No auge do Duxamego No auge dos shows No auge Da apresentação De comícios Do artista Que é Que pra mim É o melhor artista Que tem em Nova Friburgo Um artista completo Um artista Como apresentador De um programa Artista como cantor Ele é Ele é completo E isso Nova Friburgo Deve A esse homem É o legado Desse homem Que efetivamente É Muda Os nossos espíritos Enquanto A gente vê A dificuldade Que se tem hoje Dentro de casa Do relacionamento Entre famílias E do relacionamento Entre os filhos Da preocupação Do filho Pra que não Se vá Para um descaminho Das drogas A questão De arrumar Um emprego Ele encontra Na voz desse homem Uma Através Das mensagens Dele Sempre baseadas Calcadas No princípio Cristão Que existe Uma saída Que ainda não é O fim do túnel E que você vai Conseguir chegar Então Oswaldinho Você consegue Incendiar As almas Iluminar As nossas almas Através Da imagem Da imagem de Deus Da imagem De Jesus Cristo Do Espírito Dele E através Dos cantores Góspel Através Das lideranças Dos pastores E como disse Sempre com muita ética Com muita pureza Na linguagem E que você traz Você não mistura O telespectador Percebe claramente Que você tem muita ética Quando fala de Deus Você não mistura Deus com comércio Você não mistura Deus com convicções Pessoais Políticas Não É uma linguagem pura E o telespectador Percebe isso E é por isso Que você é respeitado Você é campeão De audiência E as coisas Quando você coloca a mão Elas funcionam Elas crescem E a gente percebe Isso no dia a dia Então A nova TV Através De toda a equipe Que eu digo que O homem sozinho Ele é um Deus Uma besta Deus ele não é Então só pode ser uma besta Então Tudo se faz por equipe Tudo se faz Conversando Sentando Fazendo reuniões E o grupo decide Assim funciona a nova TV Você tem um assento Aqui na nova TV Você também decide Você também Diz Não, isso aqui não está legal Vamos trocar isso Vamos fazer isso Independente se seja O seu programa Programa de A De B De C Então a gente tem Essa liberdade E também não poderia Deixar de falar Do encantamento De estar aqui Do programa Ao lado do pastor Pablo Que está sempre nos seguindo Ao lado do Valozinho Que é o O exemplo de homem público E a responsabilidade Do homem público Você percebe Percebe Efetivamente Quando você Verifica Que nossa Nossa cidade Teve um prefeito Que foi Que foi afastado Em função De problemas jurídicos Nós temos Uma presidente Da república Que está sendo Afastada Por problemas jurídicos E quando você vê O Valozinho Que foi presidente Da câmara municipal De Nova Friburgo O homem que sempre Respeitou as leis O homem que sempre Respeitou o orçamento E ele está aí Não anda de segurança Anda de peito aberto Assume cargo Cargo público Por quê? Porque efetivamente Dentro Além da Além da Moral do homem público Você tem a Responsabilidade jurídica Do homem público E isso O Valozinho tem Por isso que ele pode Estar aqui No meio da gente Sem segurança Com seu filho Trazendo a sua mensagem De peito aberto Por quê? Porque é um homem do bem Também não poderia Deixar de falar Do Duca do Alice Que Sem dúvida Tem uma voz Uma voz de trovão A trovão Rapaz O Eudes Que está sempre aqui Com a gente Trazendo A energia O carisma A bondade O João Maia Que Ele fala de Deus Com festa Ele fala de Deus Com festa Ele muda A nossa energia E também Todas as pessoas Que vêm aqui Assistir O programa É o único programa Em Nova Friburgo Ao vivo Transmitido Por três câmeras Físicas Mais nove câmeras Virtuais Com transmissão Simultânea Ao vivo Pelo sistema RCA Pelo aplicativo E também Pela internet É o único Programa de Friburgo Isso tudo Ocorreu Por quê? Porque efetivamente Existe um homem Que é do bem Um homem Que tem luz Um homem Que efetivamente Não tem vaidade A única vaidade Que ele tem É falar o nome De Deus É falar o nome De Cristo Então Nós agradecemos A você Por você existir Nova Friburgo Vai comemorar Segunda-feira O seu aniversário O seu 198 anos Mas efetivamente Nova Friburgo É feliz Por ter Um líder Um artista Um homem de Deus Da sua estatura Porque muitas cidades Você pode ter certeza Você pode ter certeza Vou finalizar Não vou me estender Mas Muitas cidades Capitais Que efetivamente Se tivesse Se existisse Um Oswaldinho Na televisão Com certeza A vida das pessoas Estaria melhor A violência Estaria diminuindo Porque teria espaço Aqui Para que os artistas Pudessem expor A sua cultura A sua arte Baseada Não na droga Não no álcool Mas nos princípios Cristão Porque é isso Que todos querem É isso Que a família quer Que seu filho Cresça Dentro de um ambiente Ético Moral E com princípios Cristão Quem não quer isso A gente sabe Que pessoas Que não tem Uma base Na família Dificilmente Consegue Prevalecer Na vida E tanto o pai Como a mãe Querem que os filhos Sejam calcados Dentro de um princípio Ético E isso Você faz Com muito Você faz Com excelência Com excelência de Deus Parabéns Eu que estou feliz De contar com você Obrigado Obrigado Você estava falando E me passa na memória Assim É que não é o Oswaldinho Mas é uma equipe Da Nova TV Quanto Quantos Quantas ações sociais Nós tivemos aqui Junto O programa Deus é fiel Juntamente com a Nova TV Nós com aquele casal Lá da Fazenda da Laje Com pessoas Que nós Através do nosso programa Através Conseguimos cadeiras de rodas A gente consegue ajudar A gente consegue Fazer o social E isso tudo Só porque Realmente Existe Uma Uma afinidade Muito grande No No que a gente prega E no que a gente faz Aqui O bem Vence o mal Isso aí Obrigado Meu querido Marconi Tu me deixou emocionado Meu filho Obrigado Parabéns A você E a Nova Friburgo Por esse um ano De programa Na Nova TV Obrigado Meu querido Marconi Deixa aqui Me dá aqui Me dá E vamos fazer o Já estão passando Daqui a pouco O Enel corta Tira a noite do ar É igual o senador O senador estava falando Para querer votar Eu cortava o microfone É isso Está bem que você Esqueceu Deixa eu botar Vamos fazer aqui O sorteio Primeiro de 30 reais De combustível Vanozinho Um número Hoje tivemos 56 ligações Um número 40 Número 40 40 40 40 Foi aonde Está aqui Está aqui A Rose do Prado Ganhou 30 reais de combustível Tem que vir aqui Sexta-feira A Rose do programa Recebeu Vale e brinde Vamos ver Ah o Gregory Gregory valendo 40 reais de compra Do RE Número 27 Número 27 Falou o Gregory O futuro levita Aqui no nosso programa Jair Vitorino Um ano de programa Parabenizou Jair ganhou O Vale e Compra Passar aqui no programa Na sexta-feira E pegar O seu Vale e Brinde Olha só Depois pegar aquele microfone Pagos Nós vamos cantar Aqui dá pra ele Mas antes de terminar Esse programa Eu queria agradecer A você Agradecer A tua audiência Quantas pessoas Nos param na rua Nessa semana O rapaz me parou Dentro do Bradesco E falou maravilhas E falou alto Como o Marconi Falou aqui Eu fico até sem jeito Irmão Porque eu não faço Pra ser reconhecido Porque como diz a palavra Eu não preciso De igreja nenhuma Realmente me deixa emocionado Que eu te amo Até os últimos dias Das nossas vidas Aqui Pra falar do amor de Deus Dizer pra você Que Deus é maravilhoso Que Deus é bom E que o diabo não presta Então exale o amor de Deus E vamos louvar Esse louvor Todo mundo assim Ó Vamos lá Ô Gló Obrigado Deus Essa é pra tocar no teu coração E pra você louvar junto A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Que Deus abençoe a sua vida De uma forma poderosa A Deus eu entreguei Obrigado a você pela audiência O marco do meu ser Fique na paz do Senhor Jesus E entrei no mar a fora E até sexta-feira Com mais um programa Deus é Fiel Fique na paz do Senhor E até lá se Deus quiser Pra longe eu naveguei Não vejo mais o cais Só Deus e eu agora A minha vida A minha vida Restaurante sabor da família Selfie service Quentinha e prato comercial E agora Todas as sextas e sábados Você saboreia um delicioso churrasco Com preço super especial Venha almoçar conosco E aproveite Pois a sobremesa é de graça Temos um salão amplo e arejado Venha nos fazer uma visita A sua Desde pequenininha Eu já sabia Que era melhor pra mim Escolhi uma escola Onde eu Poderia brincar Ter amigos E me divertir bastante É Eu escolhi Souza Pauletti O tempo passou E a minha escola Está Cada vez melhor Ela se preocupa Com a minha Segurança Minha aprendizagem E o meu bem-estar Sabe o que é mais legal? Aqui no Souza Pauletti Eu não sou apenas Uma aluna Sou uma criança Que cresço Me desenvolvo Recebo Muita atenção Carinho E amor É por tudo isso Que eu e minha família Já escolhemos Souza Pauletti Restaurante Sabor da família Self-service Quentinha E prato comercial E agora Todas as sextas e sábados Você saboreia Um delicioso churrasco Com preço super especial Venha almoçar conosco E aproveite Pois a sobremesa É de graça Temos um salão amplo E arejado Venha nos fazer uma visita A sua satisfação É o nosso compromisso Avenida Júlio Antônio Turler 108 Olaria Bertinho Zoraide Emiliana E toda a equipe Esperam por você Restaurante Sabor da família A alegria do senhor É a nossa força Nas drogarias Viva Bem A saúde da sua família Está garantida Produtos para beleza e saúde E atendimento personalizado Aqui tem farmácia popular E a entrega é grátis Drogarias Viva Bem Saúde e beleza Para você Se o seu sonho Tem um veículo Zero bala Ou seminovo Aqui é o lugar certo De Leigo Acerone E nove automóveis É isso, Elio Veículos de procedência Revisados Com garantia por escrito E o seu poçante Vale de entrada Na aquisição De um novo carrão E você ainda pode pagar Em até 60 meses Para as melhores taxas Do mercado Acesse InovaAutomóveis.com.br Antes de comprar O primeiro Ou o seu próximo carrão Consulte a Inova Inova Automóveis O nosso compromisso É a sua satisfação Quando o assunto é madeira Aqui em Angelim Tem a solução Seja qual for o tamanho Do seu sonho Aqui em Angelim Madeiras Vai tornar o seu projeto Realidade Telhados Servida por apenas 54 reais e 90 centavos É isso mesmo Uma super tábua de costela Por apenas 54 reais e 90 centavos Promoção válida Para terças, quartas e quintas Exceto feriado Costelão do Cônigo Não tem filial Rua Romão Aguilera Campos Número 142 Na subida do Barroso Telefone 2522-4419 Alexandre e equipe Esperam por você Quer encher o seu carrinho E pagar menos? A R.E. Mercado Tem as melhores ofertas Os melhores preços E produtos imperdíveis Faça como eu Carrinho cheio Muito mais barato Só aqui no R.E. Mercado Vem pra cá Na compra acima de 100 reais Entrega domicílio grátis Aceitamos todos os cartões de créditos E dividimos as suas compras Em até 3 vezes sem juros Faça o seu cartão R.E. Mercado E divide as suas compras Em até 3 vezes sem juros Com o cartão da nossa loja Você não paga anuidade Nem taxa de adesão Aceitamos todos os vale-refeições E vale-alimentações Venha fazer parte aqui Da família do R.E. Mercado Venha fazer as suas compras conosco Estamos aqui de braços abertos De coração aberto Nem aguardando você Para você vir aqui nos prestigiar A fazer as suas compras Eu agradeço também A preferência de todos vocês Estamos aqui te esperando R.E. Mercado Encher a sua despensa Ficou mais fácil Pousada Freiburg Atendimento familiar Amor, carinho e dedicação Com uma ótima localização central A Pousada Freiburg Dispõe de TV a cabo Internet Piscina e frigobar Venha se hospedar Na Pousada Freiburg Temos preços especiais Para grupos Pousada Freiburg Rua São Paulo 93 Bela Vista A 200 metros Do Nova Friburgo Country Club Ligue 2522-0087 Venha para o Posto Vila Guarani O Posto Vila Guarani No Barripu Está de cara nova Com tudo novo Para começar o ano Te oferecendo o que há de melhor Em combustíveis de alta qualidade Com procedência garantida Com os melhores preços da cidade Serviços de troca de óleo E lavagem Executados por uma equipe Altamente profissional E não é só isso Só no Posto Vila Guarani Tem a promoção Show de Prêmios Venha participar de todos os prêmios A cada litro de álcool Ou gasolina abastecidos Você ganha um ponto Para acumular e trocar por brindes Então não perca tempo Venha para o Posto Vila Guarani Abasteça seu veículo E fique tranquilo Posto Vila Guarani 24 horas ao seu lado Você e seu carro sempre na frente Avenida Emilclef 71 Barripu Telefone 21036477 Friburgo Venha para o Posto Vila Guarani Amigo que amigo Estar presente em todas as horas Esse é o conceito SAF Estar presente não só nos momentos difíceis Mas também nos mais felizes Afinal, no centro de todas as nossas atividades e esforços Está o ser humano A vida Valorizar a vida É isso que nos move a cada dia Atender e surpreender A quem confia em nosso trabalho SAF O seu amigo de todas as horas O que era bom ficou muito melhor Carne fresca todos os dias Com o menor preço e atendimento Agora em dois endereços Para o seu maior conforto Açougue El Shaddai Rua Moisés Amélio Em frente ao Kadima Shop Telefone 2522 1505 E Açougue Vilagem Avenida Euterpe 96 Próximo ao Sinal Ronaldo E equipe espera por você Com o maior carinho Carne fresca todos os dias Agora em dois endereços Para melhor lhe atender Vem pra cá Açougue El Shaddai E Açougue Vilagem Juntos fazendo a diferença Mais que uma empresa de viagens A caminhos dourados É a solução para qualquer destino Negócios, eventos e lazer Caminhos dourados Desfritamento e viagens A sua melhor viagem Começa aqui O Posto Freiburg Agora é Shell É mais bonito É mais moderno É mais para o seu carro É muito mais para você Mudou muita coisa Mas a qualidade do combustível E o bom atendimento Continuam o mesmo Quer qualidade? Vem pra cá Posto Freiburg Avenida Ransgeiser Número 148 Duas Pedras Nova Friburgo Telefone 2522 1377 Posto Freiburg Faz a diferença Móveis Kijianca 21 anos de tradição E bom atendimento 3 andares de loja E mais 4 andares de showroom Com a maior exposição De estofados E móveis De toda a região Venha conferir Móveis Kijianca Entrega e montagem Super rápida Parcelamos suas compras Em até 10 vezes Nos cartões Sem juros E também Trabalhamos com financeiras Quer comprar móveis De qualidade? Quer bom atendimento? Quer facilidade de pagamento? Vem pra cá Móveis Kijianca Rua Moisés Amélio Número 6 Em frente ao Shopping Kadima Telefone 2522 1922 Lojão do Abreu Materiais de construção Um show de ofertas E preço baixo Tudo para sua construção Melhor preço da cidade Atendimento nota mil Toda loja Em 10 vezes Nos cartões Sem acréscimo Super desconto à vista Entrega rápida A maior variedade De gabinetes Para cozinha e banheiro Piso e revestimento Das melhores marcas Pelo menor preço Super promoção De furadeiras Máquinas elétricas E ferramentas Lâmpada de LED Pelo menor preço Promoção de fechadura Das melhores marcas Da cidade Lojão do Abreu Materiais de construção Fazendo a diferença Rua Joaquim da Rosa Pieiro 109 Jardim Califórnia Nova Friburgo Telefone 2527 1787 Quer fazer um bom negócio? Precisa de uma boa assessoria? Patrick Faez Corretor de imóveis Venda de administração Avaliação judicial Legalização de imóveis E muito mais Patrick Faez Mais que uma imobiliária Uma assessoria de qualidade Para a segurança De um bom negócio Patrick Faez Rua Dão João VI Número 6 Na sobreloja Cônigo Em frente ao GPH Telefone 259-3198 Brasileiro é apaixonado por carro Cuide bem do seu Auto Center Pneus Magliano Toda linha de pneus Para carros de passeio Caminhonetes e utilitários De várias marcas e modelos Serviços especializados Alinhamento Balanceamento Cambagem Suspensão Amortecedores Molas Freios Escapamento E troca de óleo Além de rodas e acessórios Com pagamento facilitado Em todos os cartões Pneus em super ofertas Venha conferir Quer preço Quer qualidade Quer cuidar bem do seu veículo Vem pra cá Auto Center Pneus Magliano Avenida Júlio Antônio Tuller Número 34 Em Olaria Telefone 2521-5420 Desde pequenininho Já sabia que era melhor pra mim Escolhi uma escola Onde eu poderia brincar Ter amigos E me divertir bastante É, eu escolhi Souza Pauletti O tempo passou E a minha escola Está cada vez melhor Ela se preocupa Com a minha Segurança Minha aprendizagem E o meu bem-estar Sabe o que é mais legal? Aqui no Sousa Pauletti Eu não sou apenas Uma aluna Sou uma criança Que cresço Me desenvolvo Recebo Muita atenção Carinho E amor É por tudo isso Que eu e minha família Já escolhemos O Sousa Pauletti